Sávio Onzi, o técnico é Zagalo, Silvio. Muito bem, eu vou perguntar ao nosso comentarista do povo, Juarez Soares. Ele comprou um binóculo por 100 pau aqui, agora ele não vê nem o jogo, nem o nada que acontece aqui. Com vocês, o comentarista do povo, Juarez Soares. Realmente um beck de nível internacional, que a seleção brasileira precisava tanto. O jogador Vivaldo, indiscutivelmente hoje o maior jogador de meio de campo do futebol brasileiro, rodeado por jovens valores. A seleção tem tudo para ganhar a partida. Perfilada no gramado do estádio Vivaldo Lima, a banda da polícia militar do estado do Amazonas, que vai executar os hinos nacionais do Brasil e da Croácia. E esta vista magnífica do helicóptero pode mostrar para os senhores a beleza que está Manaus. Eu não vim a Manaus há mais de 25 anos, talvez, e encontrei um progresso maravilhoso. Hínos nacionais em Manaus. 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 O educado povo amazonense aplaude o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional brasileiro. O educado povo amazonense aplaude o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia. Agora o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia. O hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia. O hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia. O hino nacional da Croácia, o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia. O hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia, agora o hino nacional da Croácia. Não tem dúvida, foi um carinho muito grande e hoje estamos aqui tratados da mesma maneira. Nós é uma satisfação, estamos aqui novamente. Tagalo, você faz mais alguns testes aqui, o Flávio Conceição, o Zé Elias, também o Vivaldo, o Luizão. Você faz os seus últimos testes antes de montar e decidir realmente esse time, né? É, a cada partida você vai tentando sempre uma formação, né? Às vezes você não pode colocar em campo a equipe ideal porque o próprio campeonato não permite isso. Mas o grupo é homogêneo e a equipe não vem sentindo, tanto que não perdeu até agora. O SBT deseja muita sorte a você, Zagalo. Eu agradeço a todos vocês do SBT, muito obrigado. Ok, foi Zagalo. Foi Zagalo, tem mais alguém com você aí, bate, será? Não, tem apenas no gramado, agora ali no centro do gramado, o presidente, a ser esperado o presidente Rafael, aliás, está ali o presidente Rafael Caldeira, da Venezuela. Ele faz uma viagem aqui de negócios, está sendo construída, vai ser construída a rodovia BR-174, que vai ser um intercâmbio muito grande entre Brasil e Venezuela, através aqui de Manaus. Então, o Rafael Caldeira, o senhor Rafael Caldeira, vai dar o pontapé inicial, Silvio. Muito bem. Já deu. Já deu o pontapé inicial, ali ao lado do árbitro Carlos Elias Pimentel, e sua ajudante de olhos, evidentemente presente ali. Vai cumprimentar os jogadores, vai sair, e os três ministérios da Venezuela. Arenáutica, Marinha e Exército. São os chines que estão acostumados com esses problemas políticos e circunstanciais, e a gente sabe muito bem dessas coisas. Muito bem, quem mais vai estar conosco nesta transmissão também hoje? Quem é que vem aí? Deixa eu ver aqui, o Métis. Ô, Marelo! O Métis deve estar andando ali pelo Peru, porque você saiu lá. Eu tenho certeza que você saiu, você saiu faz tempo do Métis de São Paulo. O Carlinho dá uma sorte danada para a seleção brasileira. O Carlos Elias Pimentel está bocado com aquele bataioba grande. Olha ele aí. Olha que uma pipa aí. Mas está tudo bem. Dá uma olhada aí. Ele está bem preparado fisicamente, o Carlos Elias Pimentel, que é o arte deste jogo. Nós estamos aqui em Manaus com 20 horas e 38 minutos. Para os menos avisados, esta parte do Brasil tem uma hora a menos. Que você que está em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul. Enfim, esta parte sul do Brasil. Vai sair jogando a representação da Croácia de costas para você, Dávora, o número 11. Vai autorizar o senhor Carlos Elias Pimentel, árbitro deste jogo. E é bonita para a burra essa camisa da Croácia. Você vai acertar o seu aí, que eu vou arredondar o meu aqui em Manaus. Casa cheia, bola boa, gramado de primeira qualidade. Só falta o bom futebol que nós temos certeza. A seleção brasileira vai trazer para a gente aqui, esta noite, o pessoal que está junto com o SBT. A atenção está valendo. Quer falar alguma coisa, Chico? O binóculo já mostrou alguma coisa para você mais de perto aí ou está tudo bem? Já mostrou que este jogo para o Brasil, melhor seria o Brasil conseguir fazer um jogo logo de cara, decidir logo numericamente a partida para depois mostrar todo o seu futebol. Esta jovem seleção da Croácia é uma seleção que espantou a Europa quando empatou com a Inglaterra e o Wembley e só foi desclassificada porque perdeu para a Itália. A Croácia não estará na Olimpíada. Mas é uma seleção tida como a grande revelação das jovens seleções europeias. É, e os Croatas parecem que resolveram levar a sério este amistoso aqui, porque dois de manhã na Zona Franca eles estavam todos com sacolinha na mão. Opa, foi por trás da porta, mas deu boa vantagem por ali o Rivaldo. Ainda a bola é nossa, o Pimentel está deixando o Bac correr. Vai correr assim logo no começo, tem que começar a puxar a orelha da rapaziada. Foi feito a obstrução ali, ele acabou marcando uma infração de dois toques contra a seleção brasileira. O meu celular gradiente está desligado, portanto, por favor, não insistam em ligar para mim neste preciso instante. Tentou cercar o Rivaldo, trabalha por ali, Maric. Vem buscar serviço atrás, Pirut. A enfiada de Sivitanovic. Se a pronúncia não estiver boa, vocês, por gentileza, informem o meu plantão lá em São Paulo. Eu fiz um curso de croata em 12 horas. Brucavina. Bem, Robertão. Beleza, Roberto. Sábio vai caindo pela ponta esquerda, trabalhou. Opa! Logo em cima do Juninho. Está para trás. Com calma. Lateral que favorece a representação da Croácia. Você vê a repetição. Quando o Daniel enfiou a bota na criança. Olha os homens aí. Estão chegando. Com calma, sem afobação. Opa, falta. Está marcada a falta que favorece a equipe brasileira. Você hoje não está vendo a reapresentação do Antônio Alves, taxista, mas você não perde nada amanhã. Exatamente às 21h50 estaremos reapresentando o capítulo de hoje. Aliás, novela que a minha sogra acompanha com muito carinho. Não só. O Antônio Alves. Nós vamos viver. Vai ver o Brasil. Vem lá em casa, tem novela agora que vai dar com pau. Olha o Brasil chegando. Vamos abrir um pouquinho mais de espaço aqui atrás, sabe? Vamos abrir mais. Eles estão chegando por ali. Pode bater. Pode bater, rival. Pode bater. Bate. Bate, filho. Para trás agora. Para trás. Isso arredondou. Veio lá de trás o Alexandre. E a Capai ainda não deu. Lateral que favorece a equipe da Croácia. Vai manançar o esqueleto daquele lado, o Civi Tanovic. E o Robertão teve que tirar o brinco, ficou com medo que os negros arrancassem a orelha dele. Calma. Armacionado. Traz o Jucavina. Vai ser curtinho. Vem, Flávio. Vamos amarar. Vamos com calma segurar a bomba aí no meio. Isso. Não tem ninguém dos croatas aí. É só levantar a cabeça e fichar. O Luizão já caiu pelo lado esquerdo. Trabalha o Roberto Carlos. A virada do jogo feita ali pelo rival. Procurando sempre o lateral direito do Flávio Conceição. Improvisado. Improvisado. Porque vocês sabem que o Flávio está sendo testado pelo técnico Zagalo nessa posição. Ao vivo. Tem uma informação aqui do pessoal que fica bem perto, bem chegado na comissão técnica. E a gente, por uma questão de ética, não diz quem é. Essa pessoa nos informou que, na verdade, o que o Zagalo quer mesmo é o Zé Elias no meio, hein. Essa é uma coisa. O assolido de Vareja. E que é o Zé Elias ali. Vamos ver. Querer é uma coisa. Poder e fazer é outra. Fica desamago ali no meio o Rucavina. É, tipo o Rivaldo. Foi falta Pimentel. Ainda bem que ele apitou. Mas veja como a cobrança é feita aqui atrás pelo Alexandre. Você sabe que o motivo seria o seguinte. O Zé Elias é um jogador líder. Tem uma grande liderança dentro de campo. Tenta trabalhar daquele lado o Roberto Carlos. Vai pra marcação ali o Zé Elias no meio. A cobertura é feita pelo Alexandre lá atrás. O Rivaldo ajuda. Olha o Zé onde é que está. Ele e o capitão brasileiro Aldair. Olha o ladrão, olha o ladrão. Tira o Alexandre. Isso. Tem o Flávio, tem o Amaral, tem todo mundo juntinho ali pra tocar essa bola o time brasileiro. A destina do Flávio é o Conceição. Toca pra esquerda. Toca pra esquerda que o Robertão tá pedindo. O Rivaldo. Roberto acompanha. Juninho encosta. Bom o trabalho brasileiro nesses quatro minutos. Cinco redondos. Agora que você acompanha aí na marca do SBT. O placar aqui é de zero a zero. Juninho. Mr. Julinho. Lorde Juninho. Robertão. Opa. Pegaram ele de frente, Ceará. E tomou o cartão amarelo já. Muito justo. Foi na canela. O Roberto Carlos sentiu bastante. E o Zagalo até olhou feio. O Dr. Hídio já saiu até do banco pra qualquer eventualidade, não é verdade? A demonstração em cartão foi dada exatamente para esse Rucavina. E vem ela pro meio do pagode, hein? Olha lá. Lá vai ela. Olho no lance. Minha Nossa Senhora. Foi lá. No gol da Ema, o guarda-metas Runhens, Ceará. Vou te contar uma história. Por pouco, por pouco o Brasil não sai na frente agora, hein? E com toda a farra que eles fizeram por aqui, até que o Valero foi bem, senhor. Lá vem o escanteio que favorece o primeiro time brasileiro. Era por treinamento do Alexandre dentro do pagode da equipe da Croácia. Do lado de cá que ela veio. Vai ladrão. Sai. O lateral favorece a representação da equipe da Croácia. Atlanta 96 do SBT. As Olimpíadas valem ouro. Gradiente. O primeiro mundo no Brasil. Você vai acompanhar domingo. E o S500 de Michigan com tão José. Com o Dede Gomes. Aquela que vai. Sozinho, sozinho, Roberto. Sem muita frescura, Roberto. Vamos tocar, vamos tocar. Vamos, Sábio. Vamos, Sábio. Vamos apertar os homens aí. Ali no meio, o Kovac. Em aberto do lado esquerdo, a Silvio Itanovich. O Brasil dá espaço para a Croácia aquecer nesse setor. Mas, o Juninho já voltou. O Sábio fica aqui. O Rivaldo fica tomando conta ali no meio da grande lua. Olha aí. Abertura do lado. Já tem cobertura. Não precisa ficar apavorado. O Robertão está aí para a Croácia. Ele fica a pé, nem mentira. Se não, sobra para o Alexandre. Maravilha. É isso aí. Olha o Rivaldo. Mete para a direita. Para a direita. Para a direita. Para a direita. Tinha descendo lá o Clávio. Mas a intenção... Opa! Foi por trás. E não vai sair cartão, Ceará? Já saiu. Ah, bom. Já saiu. Juric, número 7. Vai tomar o segundo cartão amarelo do jogo aos 7 minutos e 30. Arrumará atrás a Croácia com Miladnik. Ame dos Negos atrapalhado mesmo. Não é assim, é tudo atrapalhado. Sim, Canovic. Esse time da Croácia, a gente percebe que é um time que tem uma maneira de jogar absolutamente definida. Coloca na frente só o jogador Davor, número 11. E procura se defender. Não quer tomar o gol de maneira nenhuma. E basta um posicionamento cuidadoso do Brasil aí que as coisas não devem acontecer. Ó, 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 tô falando! Quando eu disse um posicionamento cuidadoso é o fato do Aldair, que aliás está reclamando agora, porque é ele que marca o Davor e quem precisa se posicionar melhor é o jogador Alexandre Lopes, porque a parte do Aldair, o Aldair tá fazendo. Dificilmente essa seleção da Croácia vem pro ataque. O meio tá bloqueando bem, é só tomar um pouco de cuidado. Agora, tontos também eles não são, né? Amazonas, Quintupi, Guarani, quer dizer, encontro das águas, bonito. Para, senhora. Desculpa, só pra vocês terem uma ideia, já que o China falou que eles não são bobo, não. Já meteram 2x1 na Polônia esse ano, 3x0 na Coreia, 2x0 em Israel, 4x1 na Hungria e empataram com a Inglaterra. Vê se eles são bobo. Era o Rivado que podia ir nessa bola aí, hein? Vamos lá agora, Rivaldo. Ah, Zé. Mas ali atrás, aquela garantia do Amaral, um negócio impressionante. Roberto, o Sábio tá na ponta esquerda, ali no meio o Rivaldo, tem o Zé Rias. Isso, Zé. Vamos lá, o Zé do Parque. Procura daquele lado o Flávio Conceição. E na realidade eu tô achando, o China, que o Brasil, no que diz respeito aos passes, e parece que tá faltando um pouquinho mais de entrosamento entre eles, hein? É, quando jogava o Flávio Conceição ali no meio ao lado do Amaral, a zaga se sentia melhor protegida. O Zé Rias, evidentemente, que é um grande jogador, mas tá buscando um posicionamento ao lado do Amaral pra não se confundir na marcação na mesma posição. E o Flávio Conceição é um grande jogador, mas tá tendo problema de adaptação lá na lateral. A notação de falta contra o time brasileiro é cometida ali pelo Zé Rias. Agora cada um tem que pegar o seu, tem que ficar atento ao Aldaí, tem que ficar atento ao Alexandre. E o Duda levanta o dedo e pede. Pede dois, não. Um na barreira, não dá. Na barreira, Duda, não existe medida. Olha onde é que tá o Rivaldo aí. Aqui dentro. Hum... Não gostei, não. Não gostei, não. Domingo, três da tarde. Tem emoção e velocidade ao pico no SBT. Dez minutos e oito. Rodados no primeiro tempo, zero a zero. Tem a I e o S-500. Aliás, tô tentando uma ligação com o meu querido Theo José lá na cidade de Mítica. Vamos ver se ele tá acordado nessa hora. Tá ocupado o telefone do Theo José. Tô percebendo aí. Já vi que tá ocupado. Você tenta, vai tentando aí, ó. Vai tentando que a gente consegue. O José só deve tá comendo aqueles bifão grande, tomando aquele leite grosso. Se ele não engordar dessa vez, ele não engorda mais. Roberto tá solto. Aldaí está solto, o trabalho é Rivaldo. Tem o Zé Elias. Vamos botar a cabeça, Rivaldo. E agora, o que você vai fazer com ela? Meter ali no meio? Não, filho. Tem a coisa mais fácil. Bem, Zé Elias. Direita, Zé. Direita, Zé. Aí o capitão brasileiro, Aldaí. Amaralzinho, bem-vindo. E para a recuenta aqui atrás, Juninho. Olha que bola. Olha que bola. Olha que bola boa. Olha que bola boa. Vai meter aqui no bolo, na boquinha da garrafa de Juninho. Pode bater. Subiu a planela. Posição de impedimento do ataque brasileiro, anotado pelo senhor Washington de Souza, o auxiliar do lado de lá, Ceará. Exatamente. Olha, eu queria informar uma coisa. A gente tá falando da Croácia, né? Eles criaram muitos problemas aqui, viu, Silvio? Chegaram no sábado e entre alguns treinamentos, muito poucos, eles não gostaram dos campos de treinamento. Entre alguns passeios no rio e andaram andando, nadando meio pelado na piscina do hotel. Alguns jogadores, não todos. Isso causou uma certa revolta na família aqui de Manaus, né? Ninguém gosta desse tipo de coisa. Entre esses problemas, eles não treinaram muito não, viu, senhor? Agora vamos ver se vão aguentar o tempo inteiro, né? É o seguinte, senhor. Fizeram muita compra também aqui, né? Pelado todo mundo gosta, mas cada um na sua intimidade. Cada um na sua piscina, né? Não na piscina da cidade de Manaus. Meu amor de Deus. A grande preocupação realmente é se esse time da Croácia vai aguentar correr. Olha a metida no meio ali, na direção do Luizão. Ninguém na sobra pra aproveitar, mete o bico nela lá atrás, cova que arruma a casa croata. Isso, Maraguarda. Isso, Zé. Aqui no rival. Opa, obstrução. Tá marcada a falta contra a representação da Croácia. Outra coisa. Me dá, me dá. O jogo é aí. Me dá. Me dá o quê? A batata. Ah, o jogo é aí. A batata da onda. Então, e a batata tem que estar assando no pé do rival do mesmo. A bola tem que vir pra ele, porque assim como ele comanda o Palmeiras hoje, ele sabe excepcionalmente bem usar os laterais. Se o jogo fica ruim, mete a bola no pé dele, que ele sabe usar o Flávio Conceição do lado de lá e o Roberto Carlos pra abrir essa retranca aí, que tá muito grande. Mas a casa cai daqui a pouco. Tem uma coisa. A Ruffles não precisa assar, nego. Ela tá... É da onda. Lá vai, olha lá. Lá vai de canhota. Olho no lance. Vem, pelo amor dos meus filhinhos, Ceará. Meu amigo, a bola vai a mais de 110 por hora. Então, você veja, já viajou com o Roberto Carlos no avião, ele dizia que tá em forma, que tá bem. Acabou um campeonato lá e tá com uma fome que dá medo de bola, viu? É esse canteiro do lado de cá para a seleção brasileira cobrar. Prepara-se para o levantamento de uminho. Fica o chave lá no meio do pagode. Lá vem ela, olho no lance. Não acredito! Passou no meio de três jogadores de amarelo, Ceará. Inclusive o Aldair, que tava lá, né? Tava lá pra cabecear por ele, que foi de carrinho, quase que pega a bola. O Brasil tá bem, né, Silvio? Eu acho, né? Vamos completando agora 13 minutos e 40. Redondos do primeiro tempo em Manaus. Zero para o Brasil, zero para a Croácia. Interessante o que esse goleiro falou agora para esse número 7 do time da Croácia. O simpático Ivan Juric. Ele reclamou barbaramente da marcação. E por um palmo chegou atrasado o jogador Rivaldo, se não ia fazer o primeiro. Eu acho que o Brasil tá um pouco insatisfeito, tá um pouco uriçado, né? Tá um... Entendeu? Ele tem que se acalmar um pouco mais no jogo, cadenciar mais o jogo. O jogo é aí nesse homem. Rivaldo, Roberto, Amaral com o braço erguido, pé de bola ali no meio do outro lado também cabe. Vamos lá, Zé. Tem nadão atrás. Isso, olha aí. Por aí não tem ninguém. O caminho é bom, nego. Dá pra fazer até o rolezinho desse lado. A gente surgiu de encosta e aperta. Vamos para 14 minutos desse primeiro tempo. Atlanta 96 do SBT, as Olimpíadas, Vale de Ouro. Ruffles. Mais disputada do que medalha de ouro. Vai pegar essa sobra, hein, negão? Isso, ajeita a criança, chama o Amaral pro pagode. No meio tem... Isso. E o negro tá aí descendo a bota lá. Vamos, 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 Juninho. Vambora. Não, não. Não, não. Pode levantar. Pode levantar, meu filho. Pode levantar. O Brasil não tem que carregar a bola. Joga dois toques, domina e toca. O Brasil chegou, pode ser agora. Olho no lance. Esse negro tá começando a abrir. Quando o goleiro começa a abrir, eu já começo a ficar preocupado. Você tá vendo a repetição? Ele entrou, o tal de Runhinha aí, ó. Avançou, fechou o ângulo e conseguiu mais uma vez salvar a pata da Cláudia. Pode ser que esse não tenha ficado pelado. Por isso que ele tá jogando desse jeito. Mas tá chegando no meio, tá chegando pro pagode na boquinha da garrafa lá. O capitão brasileiro, Aldaíro, lá vem ela. Ó. O goleiro vai em todas, rapaz. Lateral que favorece o time do Brasil. Ei, ladrão, ladrão. Falta. Falta. A anotação de falta que favorece o time do brasileiro. Tem por aqui Juninho. E os homens se arrumam lá. Agora, na realidade também, eles chegaram uma vez. Eles deram susto na gente, viu? Olha onde é que tá o quadro Conceição, rapaz. Ele veio do lado direito e pro lado esquerdo. O Brasil precisa entender o seguinte. Tá chegando a hora da definição. E é normal que cada jogador queira mostrar serviço, queira mostrar o seu futebol. Mas o coletivo tem que superar o individual. Joga dois toques. Domina e toca. Aí, Rivaldo. É, não é isso. Você viu o palco? Domina e toca. Não adianta o cara querer carregar a bola. Vai se atrapalhar. Atrapalha. Pega esse chutão pra frente. Não resolve nada. Não é nada disso. Tem que ver o Palmeiras. Ou seja, passa a bola. Passa a bola, quem sabe. Não adianta dar chutão pra frente. Domina e toca. E fica muito mais fácil, muito mais rápido o jogo. Olha o Rivaldo. Fizeram falta nele. Ela está anotada com 16 minutos e 47 minutos. O braço é feita pelo Zé Elias. Foi na caixa. Isso. Chama o Flávio. O Amaral entra. Agora, Rivaldo. Vamos, Zé Adriano. E cá tem o Roberto. Na frente, eu saio o Luizão. Vamos esticar essa bola. Vamos botar a jengada no mar, meu filho. Vamos, Luiz. Vamos fungar no cangote do homem aí, Luizão. Como acontece o nosso canteio para a seleção brasileira. Me dá a minha brama, chão. Já abriu aí? Abriu aí, meu irmão? Abriu aí, meu irmão. Abriu aí no copo. Olha lá, segundo pau. O goleirão está em todas, negros. Faz a cobertura lá atrás. Sim, Vitanowicz. E o Brasil já voltou. Já está armadinho aqui atrás. O rebote está por aquele lado de lá. Aí não, nega. Não. Aí não vai acontecer nada. Você vai lançar nas quadras desse cara. Não acontece nada. Fala, brasileira. Ali o Flávio. Chega o Amaral também por perto. Quando o árbitro vai falar alguma coisa com o guarda-métricas Rudi Hein, o Ceará. Pois é, ele está, ele está, o goleiro está um pouco, está com algum problema que ele pediu para que entrasse massagista. Vou explicar para o juiz, atualmente, que o juiz não entendeu a língua dele, mas ele disse. Mas eu entendi, eu entendi. Está sangrando o nariz dele. Ele naquela subida lá bateu com, quer dizer, vai ficar sem cheirar a primavera do ano que vem e a temporada. Suve, ó. Pois não. Quase que não teve esse jogo hoje, hein. Vou te contar uma que você não vai acreditar. A delegação fez de tudo aqui. Menos trazer as caneleiras, que são obrigatórias. Vai na zona franca para a gente. Não, mas 40 minutos antes do jogo, chegaram aqui e lembraram que não trouxeram as caneleiras. Resultado, saiu um camarada aqui no desespero, foi comprar 17 pares de caneleiras para que a Croácia pudesse jogar. Pode ou não? É, realmente daqui a gente pode perceber que está sangrando muito a boca do jogador. E, inclusive, vou dizer uma coisa, o que eles beberam de água agora, isso significa que esse time não vai aguentar correr. Estou falando aqui que nós já estamos com 20 minutos de jogo. Jogaram água no cangote, beberam água, o radiador dele está fervendo e vai ser a grande chance do Brasil. A temperatura em Manaus agora é de 25 graus. É a umidade relativa do ar, nego. Vou contar uma coisa. Bate um bafo aqui que não é mole. A peró que favorece a equipe da Croácia vai balançar o esqueleto Daniel. Como já percebeu, um tampão de algodão na napa do Runhem. Fica solto por ali, Aldair, tem o lado direito para jogar, tem o Zé Elias no meio, tem o Amaral, que embora esteja marcado, ele pode recuar para o Dida. Com o pé, vai chegar com o Alexandre. Aí dá para descer, tem uma Belém-Brasília à frente dele. Roberto Carlos. Ali, muda, muda, Amaralzinho. Muda que o Cláudio desceu. Amaral. Atenção, Zé, atenção. Isso. Os negros só falam o seguinte, é, porque o Rivaldo é o melhor jogador do Brasil, é porque o Rivaldo é bom lá na frente agora para desarmar. Amaralzinho não tem igual. E Aldair, ele está sozinho, Zé. Pode meter para o Roberto. O Rivaldo encosta para receber. Continua desmarcado do lado direito, o lateral, Láudio Conceição. Falta. Pode soprar, Equimentel, pode soprar. E parece que eles escolheram o Juninho para descer a Manguá, também. Olha lá. A terceira ou quarta falta que eles fazem no Juninho. Falta de novo. Falta cometida por Rucavina. A seleção não está jogando bem. A seleção pode jogar muito melhor que isso. Muito melhor. Tem que tocar essa bola, meu Deus do céu. Não sei o que está acontecendo. Os caras só se defendem desse time da Croácia. É só dar dois toques na bola. É só isso. A bola não chegou no Luizão uma vez. Não chegou no Sávio nem uma vez. Calma que chega. É, não. Então foi porque... Não, não é binóculo. A seleção está mal, está mal treinada. A seleção tem que jogar muito mais do que isso. Pelo amor de Deus. Está vendo de binóculo, está vendo... Não, é isso. Vai chegar. Olha aí, pode mudar para a esquerda. A seleção não pode se permitir isso porque o adversário não incomoda. O adversário só marca. A seleção está precisando do primeiro gol para desabrochar o futebol. Os jogadores que a gente pensa, são os jogadores que jogam muito mais do que estão jogando hoje. Calma que vai jogar. Calma que vai jogar. Fique roubado. Eu estou calmo. Quem não está com a seleção. Calma. Ok. Vai tomando a sua brama chope aí. Fique bem. Uma questão de... Ipsis vitris. Foram íntimos. Data máxima de N.A. Estamos chegando. Luizão está no meio, acompanhando. Olha, olha. O Luizão está ciscando por ali. Lateral que vai favorecer a representação brasileira. Atlanta 96 do SBT. E as Olimpíadas valem ouro. Brama Chope. A número um nas Olimpíadas. Vamos completando 22 minutos e 12 segundos do primeiro tempo em Manaus. Tudo como começou Brasil e Croácia. No domingo, às 3 da tarde, Emerson, Gil, Cristian, Guzio, Minha, André, Boézel, Roberto, Pupo Moreno, na US500 ao vivo. Narração do especialista Theo José. Comentários de outro especialista. D.D. Gomes, reportagens José. Não, esse aqui não é José. É Luiz Carlos Azenha. E o Antônio Petri, o Internacional. Sozinho. Sozinho, Zé. Sozinho, Zé. O Juarez está reclamando do jogo, Zé. Vamos caprichar. Metida de bola para o Rivaldo. Isso não. Ao vivo. Você sabe que não é só o Juarez, não. Eu estou aqui atrás do banco do Zagallo. Ele também está preocupado. Ele diz que a seleção está jogando. Então, está jogando tudo o que pode. É o comentário que ele está fazendo. E os caras não deixam jogar. Não é que eles estejam fazendo retranca. Eles não deixam jogar. Não vão ao ataque, mas marcam muito. Zagallo também não está gostando. Como teste para a seleção brasileira, talvez tenha sido esse time da Croácia o melhor teste para a seleção. E a seleção, depois desse jogo, tem mais três. Evidentemente, que está aí justamente para testar, para ver as carências da seleção. As qualidades da seleção a gente sabe. Hoje nós estamos observando as deficiências da seleção. Mais um cartão amarelo no jogo dado para a Maric. O número nove. Você viu a confirmação. Não adianta ligar para mim essa hora. Lá vem ela, dá o olho. O telefone. Vamos, Juninho. Sério, Juninho. Vamos jogar sério, Juninho. Trabalha por atrás da amor. A parte da parada marca, falta marcada, cometida aí pelo simpático Juninho, que hoje desfilou no saguão do hotel, usando a sua havaiana. Ele levou para a Inglaterra, evidentemente. Não é bobo, não é nada. Ô, Robertão. Vamos botar embaixo. Vamos botar embaixo. Lateral para a Croácia. 24 minutos e 20. 0 a 0 em Manaus. Amanhã você tem a reapresentação do capítulo de hoje de Antônio Alves, taxista, às 10 para as 10 da noite aqui no SBT. Logo após, razão de viver. Inha. Inhaca. Toca com o Flávio. Se manda, Flávio. Se manda, Flávio. O Luizão está indo pelo lado direito. O capitão brasileiro, Aldair, tem o lado esquerdo. Fica esperando no meio o Juninho. Atrás do Amaral. Aí no buraco. Olha ele lá, Juninho. Lateral do Brasil. Não ouve nada. Agora foi só lateral para a equipe brasileira. Rebalança o esqueleto e Flávio Conceição. Olha o Zé. O Zé Elias. Gebran torce por esse garoto. Vire e nascer lá no parque o Zé Elias. Roberto. Valeu o esforço, Robertão. Ele deu lateral para a representação da Croácia. Quando tocava nela, por ali o Sábio. Eu acho que o Brasil podia tentar, para dar maior força de ataque, para furar um pouco esse bloqueio, além de usar os laterais, que não está usando convenientemente. Soltar um pouco o Rivaldo mais na frente, para o Rivaldo encostar um pouco no Sábio e no Lisão, que ele está meio desamparado. Se os laterais não estão chegando bem, empurra o Rivaldo, que ele tem mais habilidade. Manda alguém marcar aqui no meio, no lugar dele. Aí trabalhar, aí ele trabalha bem. Mas ele tem que chegar mais lá perto da área. Sábio. Está valendo, está valendo. Vamos ver. Opa! Sábio. 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 Mas o sabe que ele levanta? Ele levanta, não lhe. Ele levanta com cara de bom ou de cara de mau? Cara de mau, não está gostando. Ninguém está gostando de... É o que o Ch학교 Open acabou de falar. Está todo mundo... Quer dizer, não sou capaz de dar dois toques na bola. Está todo mundo individualizando muito o jogo e nós já estamos com 26 minutos, quase meia hora do primeiro tempo, e não fizemos nenhum golzinho. Ele está dizendo que o time da Croácia não está jogando futebol. Só faz falta e marca muito. Ele queria o quê? Que desse uma maionese para ele? Calma. Os caras vieram aqui exatamente para testar a seleção. Nós estamos testados. Podemos encontrar esse tipo de adversidade nas Olimpíadas. Lógico, na Olimpíada ninguém vai sair para o jogo com o Brasil. Se abrir, toma mesmo. Então o teste está sendo ótimo para o Brasil. Eles estão fazendo as faltas normais e estão bloqueando muito bem. Nós é que temos que ter cabeça suficiente para sair desse bloqueio. E os homens vêm de novo aí. Funga no canguate dele. Funga, rival. Alexandre, está sozinho, olha aí. Você tem aí no meio o Amaral, tem a Beto do lado direito, Amaral, Flávio. Veio buscar aqui atrás Juninho, o número 9. Esse que está encostando para receber aí. Amaral com ela, rival do lado de cá. Luizão e Sávio se mandam lá para o meio do pagode. Subida bem lá atrás do Kovac. Vai sair Rudein. Não ouve nada. Ficou de poste de bola, está dentro da grande área, pode sair jogando. Não ouve nada, Luizão não fez nada, 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 nada. E o goleiro é canhoto, hein? Sobe. Hum, Alexandre. Eu vi essa jogada contra o Grêmio, Alexandre. Ah, meu saco em gol. Qual o Grêmio é essa, Luizão? E aí o Paulo Bala rasgou lá atrás. Pensa a marcação. Solta. Vamos, Amaral. Júric. Olha lá, olha lá. Está faltando um daquele lado, Lara. O Juninho tinha que cobrir. Vamos, Amaral. Não deixa soltar a bola, não. Bola! E aí, Roberto. Olha o Gordino. Olha o Gordino gritando lá de longe. Marca! Marca, mano! Marca! Atlântica 96, no SBT, as Olimpíadas, bala em ouro. Havaianas, as legítimas, as legítimas havaianas. Quatro cartões amarelos anotados para a seleção da Croácia. E o quarto foi dado para Cisnec. Estamos chegando. Estamos apertando o Zé Elias. Vamos lá. Isso, no vazio para chegar o Luizão. Sobe, Zé. Isso, Zé. Tira lá de trás, Miladiric. Sem falta, Zé. Sem falta. Isso, Vivaldo. Está só. Roberto desce e acompanha aqui. Lá na frente, o Luizão cai pela ponta esquerda. Sozinho, Zé. Pede para o Amaralzinho. Isso, está só de novo. Isso, vamos descer. Oh, Amaral. Que pena, Amaral. Que pena, Amaral. Vamos lá daí. Não houve nada, não. Saiu limpo na jogada. Vamos, Rivaldo. Mete para o Sábio lá. Isso, que bolaça. Arredonda para o Juninho, Sábio. Arredonda para o Juninho, que ele vai batalta. E o pessoal foi todo para cima dele da Croácia ali. Agora eu vou falar uma coisa para você. Aqui de baixo, a gente tem a nítida impressão, vou ser bastante sincero, que a Croácia está a meio, com a língua a meio pau. Sabe o que é a língua a meio pau, né? Meia gravata. Aquilo que o Juarez falou no começo, o que nós dissemos. Eles vieram para o jogo, vieram com um retrospecto bom da Europa, mas aí pegaram calor, pegaram piscina, rio, muita água e pouco treino. Eles vão dançar aqui, hein? E a falta é muito perigosa contra o time da Croácia. Está formado um biombo ali. Atrás do buraco da fechadura, fica o guarda-meta do Ruhem. Juninho está perto dela. Olha a distância. Tem mais ou menos ali uns 14 metros. Empurraram o cara na barreira ali. Empurraram o Zé Elias. Lá vai ela, Juninho. Vamos ver se a gente acerta aí, vai. Olha o Zé Elias com o braço erguido aí. Todo mundo protegendo o Tchan da Croácia. Juninho, lá vai ela. Pega essa sobra aqui atrás, essa barba da mandioca aqui atrás, Flávio Conceição. Com 30 de mais. Com 30 de mais. Ainda faz falta. Não podia perder a viagem, né, Zé Elias? Não podia perder. Completamos meia hora e mais um minuto do primeiro tempo, 0x0. Aí não vai recomeçar o jogo enquanto o jogador não sair de lá. Ele está metade do corpo fora, metade dentro do campo. A verdade é que como teste, esse jogo está espetacular para o Brasil. Eu espero que o torcedor brasileiro entenda o que eu estou falando. Porque pegando um adversário que em meia hora do jogo bloqueou bem o Brasil, vão aparecendo as carências do Brasil, as necessidades que o time tem. Isto é, ser mais rápido, se mexer mais como o Sábio está fazendo. O Sábio está vendo que a bola não está vindo, o Sábio está indo buscar. O Rivaldo tem que sair dessa posição da meia esquerda, ir buscar o jogo, revezar com o Juninho, se mexer para não facilitar a marcação. É o que ele está fazendo agora, lá vem o Brasil, pode bater daí. Opa! Opa! Me mostra! Me mostra de novo, me mostra! Me mostra, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu me ver, deixa eu me ver. Foi nada, foi nada. Foi nada, Luiz Zampardes. Chorar na cama, que é lugar quente. Foi absolutamente nada. Isso fora a bronca, né, que o jogador deu no juiz agora, o jogador de defesa ali da Croácia. Não deu para ver o número dele, mas eu vou te falar um negócio, ele pagou o Sábio para o Sr. Pimentel, hein. Ele deu a bronca porque ele falou assim, o senhor tem que mostrar o cartão para o jogador que está se atirando dentro da área. É isso, evidentemente, que ele quis dizer para o Sr. Pimentel. É só o Brasil abrir a porteira, a porteira que passa um boi, passa uma boiada. Se o Brasil fizer o primeiro gol, goleia o time da Croácia. Aí acaba o entusiasmo do time deles. Lateral que favorece o time brasileiro, vai balançar o esqueleto Roberto Carlos. A todo mundo, Marca, tem que jogar ali para o Rivaldo. Faz a cobertura aqui atrás, Marek. Chama para o jogo o Sismac. Aperta Juninho, chega Luizão. Vamos ver, Sábio. Vamos para cima dele você também. Vamos lá. 2 com 1 fica melhor. Mais um lateral, mais um lateral para a equipe brasileira. Ao vivo. Você sabe que a respeito do que o Juarez está falando, o Juninho dizia para a gente no avião, quando viemos para cá, que lá na Europa, quando você cai dentro da área da forma como o Juizão caiu agora, eles ficam desesperados. Eles não aceitam. Nunca o jogador tenta se jogar para acabar um pênalti. Tira a diga. Só vamos descer. Está na hora de fazer, hein? 33. Domingo, 3 da tarde. Você vai acompanhar. E o S500. Fórmula Indy valendo pelo campeonato. Que você só vê aqui no SBT. Boa virada de Bora dos Aérias. Olha a categoria do tal de Roberto. Agora, Sábio. Vamos, Sábio. Você foi o mais aplaudido quando o placar eletrônico aqui do Vivaldão, que aliás é colorido, anunciou a formação da seleção brasileira. O mais aplaudido foi o nosso querido Sábio. Aqui a torcida maior que existe realmente é a do Flamengo, viu? Também Romário foi muito pedido pela torcida nas ruas aqui. Vamos para 34 minutos redondos do primeiro tempo. Vamos, Dida. Isso. Sai lá, sai lá, sai lá qual daí? Isso. Aí está bom. Atlanta 96 no SBT. As Olimpíadas Valenhoro. Fiat Palio. O encontro. Está na hora de você conhecer de perto o Fiat Palio. Vem com airbag. É, aquele negócio que quando você bate na frente, não há problema. E aqui Palio. Novidade na praça. Flávio. Amaral está procurando o vazio, o homem não deixou de chegar. Olha, chegou. Agora no buraco. Ai, se chegou o Luizão por ali. Tira de lá a mirada-nique. Opa. Eu acho que não foi nada, hein, Ceará? E o juiz também não deu, hein? E o jogador da defesa lá aplaudiu o juiz agora. E você viu na repetição aí, nessa lente mil, que realmente ele tocou só na bola. E é, portanto, tiro de meta para o time da Croácia. Para furar esse bloqueio da Croácia hoje, o Brasil tem que entender que não basta lançar a bola para o lateral. Tanto que o Roberto Carlos não foi uma vez para o ataque, não se apresentou. Ele é um maravilhoso lateral esquerdo. Ele não usou essa canhota dele nem uma vez. Ele tem que jogar junto com o sábio. Ele se atira, se atira de uma vez. Ele, sábio, em cima do jogador da Croácia. Quando for do outro lado lá, tem que ser Juninho e Flávio Conceição em cima do jogador da Croácia. Porque senão você toca a bola e para. A Croácia está fechada, não quer atacar, só quer se defender. Aliás, já estão entregando o ouro, que estão começando a errar passe já. E o Brasil... Aí, agora. Então, agora tem que vir alguém aqui para esse lateral. Não vai tocar e parar. Olha, o Robertão veio, recebeu. Zé Elias desmarcou no meio. Amaral ficou esperando o passe. Flávio do lado direito também. A marcação aqui é feita pelo Daniel. Aí, Rivaldão, no meio de quatro. É brincadeira no meio de quatro? Está meio anguloso, viu, Rivaldo? Dá um tapinha para o Robertão, que ele estava lá atrás pedindo. Tenta desarmar, Alexandre. Calma, calma! O Zagallo voltou para o banco, sentou em compensação. O Martin Novoselac está gritando os negócios que eu não entendo nada. Que eu não atraso nem o lado dele. Não sei o que está com esse binóculo aí. Vai, balan... Deve ser água. Querem água. Querem água. A cara do Zagallo não está boa não, hein, moçada. Não está boa não. Seu lobo não está gostinho. Não estava impedido não, vamos dizer. Minha Nossa Senhora queimou! Queimou o filme em Manaus. Tira o primeiro zero do placar aqui em Manaus. Para a decepção da plateia brasileira. Eu estou falando para vocês. Eles vieram duas vezes aqui. Eram jogados. Trinta e seis minutos. Milan faz um para a Croácia. Zero para o Brasil. Você ceará. O que é que só você viu? Eu vi dúvida no banco da seleção. Eles acharam que a jogada foi de impedimento. E vi também muita festa à base de água geladinha no banco da Croácia. Eles comemoraram porque eles estão numa farra já faz tempo aqui, viu? Foi só a continuação da farra deles. O Brasil não tem que reclamar de impedimento. Não é essa. Não tem que ser essa a preocupação da seleção brasileira. A reclamação é do posicionamento dos jogadores. Isso aí é que o Brasil tem que ver. Que o miolo da defesa estava mal posicionado. A bola foi enfiada. Não foi dado o combate. O jogador fez o gol. Esse detalhe estava impedido. Reclamado de impedimento. Isso é outra coisa. Mas não estava. Não estava impedido. O gol foi legítimo. Não houve falta no goleiro. Não houve absoluta. Isso aí é que tem que ver. Olha aí. O Bandeirinha já está ajudando. Já está atento. É esse tipo de marcação que o Brasil tem que tomar cuidado. Esse jogo de hoje é um aprendizado para esses jogadores. Está afunilando. Só pode haver uma explicação de que os jogadores estejam temerosos, preocupados. Será que eu vou para a Olimpíada? Será que eu não vou? E esse tipo de preocupação está afetando o Brasil. Agora eu vou também dizer outra coisa. Eu acho que esse gol vai acordar a seleção brasileira. É o tratamento de choque que a seleção estava precisando, entre aspas. É hora do Roberto Cair tirar o brinquinho dele também. Vamos lá, Juninho. Vamos empatar esse jogo que está na hora. Pode fazer agora. Olho no lão. Pelo amor dos meus filhinhos. Olha o gol que o Brasil perde, será? Olha, o gol o Luizão quase fez. E o que o Juarez falou aconteceu. O Brasil pelo menos acordou. Foi isso que eu vi, senhor. Acho que o Brasil acordou. Vamos completando 39 redondos do primeiro tempo aqui em Manaus. Quieta, calada, a plateia. E nós, evidentemente, não ficamos calados também. Estamos transmitindo o jogo, mas um para a Croácia, zero para o Brasil. Vamos, Flávio. Olha aí. O posicionamento realmente da defesa da seleção brasileira não é nada disso, hein? Eu vou te falar uma coisa. A saída do Flávio Conceição do meio de campo foi um desastre para a seleção brasileira. A saída dele do lado do Amaral deixou tonto esse meio de campo do Brasil. É uma experiência. Está tudo bem. Está valendo. Mas a saída dele, a parceria dele com o Amaral garantia a proteção da defesa. No banco de reservas, o Zagallo tem Danley, Gelson, André, Marcelo Paulista, Beto, Jameli e Leandro. Eu acho que se o Zagallo tivesse um lateral direito, ele colocaria o lateral direito lá e traria de novo o Flávio Conceição para a posição dele. Está mais do que provado que o Zé Roberto está no Flamengo. É titular absoluto dessa seleção e faz muita falta. Olha o Brasil chegando. Luizão. Isso. Atrás, atrás para o Roberto. No meio com o Zé. O Amaral está do outro lado. Vamos, Zé. Vamos soltar essa bola, Zé. Uma boa falta para você, Rivaldo. Mete no meio com o Luizão. Está lá. Olho no lance. Rameu, vou te contar uma coisa, viu? Eu vou te contar. Eu acredito que nós estamos perdendo. De gol, é uma festa. Atlanta 96, no SBT. As Olimpíadas valem ouro. Vamos completando 40 minutos e 47 segundos. Um para a Croácia, zero para o Brasil. Está preparando as suas emoções para o nosso intervalo moderno, diferente e inteligente. Nos estúdios do SBT. Daqui a pouquinho não vamos dizer para você quem é que está ao lado do Nivaldo Preto, que estará fazendo o intervalo hoje. Daqui a pouco vamos ver. Eu tenho a impressão que o Brasil vai empatar agora. Olho no lance. E faz de novo ficar todo arrepiado o arqueiro Rumken. O homem está abrindo, está largando, homem. Está largando. Olha o escanteio. Olho no lance. Pelo amor de Deus. Mas agora eu não acredito nesses gols que nós estamos perdendo, rapaz. Não acredito. Você viu como foi só o Brasil tomar o gol. O time sofreu o choque e virou... Ficou elétrico. E o importante, o Brasil vai fazer o gol. Evidente que vai. A Croácia vai cansar no segundo tempo, o Brasil vai ganhar o jogo. Mas o que me importa não é o resultado numérico. O que me importa é que depois que tomou o gol, o Brasil voltou a criar situações. O que não fez em 39 minutos, fez em 1 minuto e meio. Já arruma a Croácia lá atrás, tenta do lado de cá, descida. Vamos ver quem é que está lá na Vila Guilherme. Deixa eu ver uma coisa. Me mostra aí. Ah, Nivaldo. Olha ele. Parece um pai de santo com esse paletó branco aí. Salavão, meu irmão. Salavão, salavão. Do lado dele está o Zé Roberto. E o Reinaldo e o Zé Roberto. Tudo bem, meu filho? Está muito frio aí, hein? Está com um capotão aí que não fala português. Mas o Brasil chegando. Até já. E muito obrigado já. Desde já pelo comparecimento de vocês. Aliás, eu falei do Zé. Está o Zé Roberto e o Reinaldo. Eu falei do Zé Roberto do Flamengo. Evidentemente, quem está no Flamengo é o Zé Maria, que jogava com o Zé Roberto na portuguesa. Cujo o Zé Roberto também já jogou aqui na seleção brasileira. Mas eu me referia ao Zé Maria, que deve ser titular dessa seleção e que hoje está fazendo falta. Olha o sábio deixando. Pode mandar o canudo daí. Roberto. Ô, Roberto. Vamos, Roberto. Vamos, Robertão. De canhota, segundo pau. Olho no lance. Minha. Não acredito. Porra, não acredito, pô. Isso não pode acontecer, meu Deus do céu. Isso não pode acontecer. Ó, eu não acredito, pô. Juro por Deus. Porra, vai ser largo assim na Croácia? Está nervoso? Está nervoso? Cuidado, né? Não é? Dá um chá de cabomila para ele aqui, calma. Ó, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Ó, ó. Ó aí. O que esse Miladani que tem que ficar lá atrás? 1 a 0 para a Croácia, 43. É água de Manaus, né? Pelo amor de Deus. Ó, a manguaça de Manaus. Eles tomaram alguma coisa até aí, viu? Só que quer dizer Manaus, ó? Não. Mãe das águas. É, é. Tomaram a água da mãe aí. Está louco? E rapixé, você sabe, não? Como é que é? Rapixé. Rapixé? É, está cheio de rapixé aqui no campo. Eu vou procurar aqui, vou ver se eu descubro. Vamos, Rivaldo. Vamos, Rivaldo. Estamos perdendo, Rivaldo. Vamos, Sábio. Levou vantagem, mas na volta, esse número 7 aí já tem cartão, viu? Vamos, é só avisar ele aí. Só avisar. Tem falta, Amaral. Segue com o homem, só segue com o homem. Sobe, sobe, Alexandre. Ainda ganharam um lateral aqui, o time da Croácia, 44. Quer falar alguma coisa, China? Ah, eu já falei, acho que o Brasil jogou uma das piores partidas suas, pelo menos até 39 minutos, quando tomou o gol, acordou para o jogo, criou situações. E nesse tipo de jogo, de amistoso, avaliação não é se o Brasil vai ganhar de 1 a 0, de 5 a 0, de 3 a 1. Não é isso que está me importando. É avaliação do potencial da seleção, das suas carências, das suas qualidades. É isso que o técnico Zagallo está vendo. E qualquer entrevista que ele dê, evidentemente que ele vai falar que a seleção não jogou bem. Ele vai ter que acalmar a seleção e falar, que isso? Vamos botar essa bola no chão e vamos partir para o jogo. A seleção tem condições. Eu vi a seleção jogar mal também e saiu perdendo contra a África do Sul. Jogou até pior do que está jogando hoje e virou. Levou vantagem, mete no meio que o Luizão está lá. Agora, vamos fazer. Olho no lance. Tempo regulamentar está ultrapassado na cidade de Manaus. A vantagem é Croácia por 1 gol a 0. Mandar um abraço para o nego, nosso querido Turcão. Você lembra do Turcão que jogou no Palmeiras, no São Paulo? Lembra do Turcão? Alberto Suárez. É, 70 anos está fazendo do Turcão. Você fica bem de vinópolis, sim. Ainda pelo preço que você pagou, viu? Ele pagou? Ele pagou. O seu cartão. Mas está tudo bem, não há problema nenhum. É que as coisas aqui na Zona Franca de Manaus são realmente a preços convidativos. A passagem é que é cara, mas os preços são bons. Estamos esperando o senhor Carlos Elias Pimentel. Olha o ladrão, Alexandre. Olha aí. Eu tenho certeza que agora no bestiário o seu lobo vai chegar, conversar com a rapaziada, perdemos. Quer dizer, placar moral devia estar 5 a 1. Mas está 1 a 0 para os homens. A diferença vai ser tirada. Isso, Juninho. Humilha ele, Juninho. Humilha. Mas não desse jeito, Juninho. Humilha dando para nós a bola. Levou vantagem, filho. Levou vantagem, segurou a bola dos homens. Domingo 3 da tarde, tem a emoção em alta velocidade na mais rápida pista da Fórmula Indy. Como o Indy, não. É a mais rápida pista do mundo. O José estará lá. Vocês conseguiram a ligação que está dizendo, né? Ó, olha aí, Sábio. Faz, olho no lance. É mais um gol brasileiro, meu povo. Encha o peito com orgulho, solta o grito da garganta e confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele, Sábio. O craque da camisa número 11. Eram jogados redondos. 47 minutos do primeiro tempo em Manaus. Fica tudo igual. Um para o Brasil. Um para a Croácia. Você, Ceará. O que é que só você viu? Olha, deu para ver que o Sábio está bom do tornozelo. Meteu a bola para ele. Não tem erro. Ele é uma flecha. Um raio. E deu para ver também o Zagallo levantando do banco com uma cara de mal. Ficou bravo com o gol. É. Ele está tão mal que ele está indo embora, Ceará. Está indo embora. Foi embora para o Veseara. Não falou com ninguém, ela. Vai, vê se ele fala com você, então. Não dá nada. Entrou, já entrou. Mas ele está certo, o Zagallo. Ele sabe que a seleção está jogando mal e vai corrigir. Vamos lá, Ceará. Dá uma bicada aí. O Zagallo saindo rapidamente aqui, entrando no vestiário. O Zagallo, muitos gols perdidos. Um gol no finalzinho. Há algo a consertar ou o Brasil te agrada até agora? Eu acho que o Brasil acordou depois que tomou o gol. Eles estavam não deixando jogar, fazendo faltas constantes. E agora, depois do gol, o time desenvolveu aquilo que realmente ele pode jogar. Palavras de Juarez Soares. Acordou. Se acordou, está bem acordado, né, Chico? Você vê que, às vezes, eu estou de pleno acordo com o Zagallo. É o binóculo. É o binóculo. O Zagallo sabe, ele sabe das coisas, sabe que o Brasil jogou mal. É isso que está deixando ele irritado. Não é o fato do Brasil ter empatado, virar 3x1, 4x1. Se o Brasil ganhar de 4x1, como deve ganhar 3x1, e jogar mal, ele vai ficar irritado do mesmo jeito. E ele está certo. Ele quer que o Brasil tenha um padrão que esse time pode oferecer e que hoje não ofereceu. Em Manaus, 21 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho, em Manaus, vai começar já já. E as agências internacionais estão dizendo que o Barcelona quer o Luizão. Está aí jogando na seleção brasileira hoje. Alô você, Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, o Vanucci nos mostrou aí o show do intervalo, muito agitado. E nós vamos agora ao segundo tempo de Brasil. E Cro-Mássia está e sabe o homem do gol, o Luizão. O Vanucci disse que agora que as agências internacionais estão nos dizendo que o Barcelona está querendo. Vai autorizar o Carlos Elias Pimentel. Vamos ao início do jogo no seu segundo tempo. Um para o Brasil, um para a Croácia. Primeiro tempo já foi bom demais. O time brasileiro teve seus problemas. Mas como disse o Falcão, depois que tomou o gol, chegou. Juntou mais o time lá na frente, juntou o Luizão. Teve as oportunidades, partiu, criou e fez o gol. Vamos ver o segundo tempo. Estou acreditando muito que o time brasileiro possa até conseguir um resultado amplo. Vamos ver. Saiu o Luizão. Primeira falta favorecendo o time do Brasil. Logo com 30 segundos, Roberto Carlos já vai partir a bomba. Já sabe como é a encrenca lá o Rúnia. O goleiro croata. Aí o Rúnia preocupado. Lá vai o Roberto para a cobrança. Barreira de dois. É pouco para ele. Partiu o Roberto para o esquerdo. Uma bomba de novo. Mas na pior das hipóteses, ele assusta. Aterroriza o goleiro. Aterroriza o goleiro. Aí vem ele de novo. Chamada batida de três dedos. Pega ali com o lado externo do pé. E a bola sai que parece um canudo. Nenhuma mudança no Brasil, nem na Croácia. Vamos lá. Início de jogo no segundo tempo. Primeiro minuto. Um para o Brasil. Um para a Croácia. Rapait. Número 10. Para a Croácia. Sávio. Número 11. Para a seleção brasileira. Alexandre. Esquora de cabeça. Bota para frente muito forte. Sávio. Partiu atrás dela. Já saiu o goleiro Rúnia. Parece que hoje é dia de goleiro chutar assim. O Brasil não teve como aproveitar ali a falha do Rúnia. Aí o Aldair. Vai deixando a movimentação para o Flávio Conceição. No meio o Zé Elias. O técnico. Marien Novozelat. Coloca todos os jogadores croatas. No aquecimento. No banco de reservas. Atrás ali do banco de reservas. Roberto Carlos tento o lance. Chegou perto dele lá. O Ruca Vina. Os dois já se estranharam. Roberto conversa com o Juninho. Juninho reclama. Aí Roberto Carlos. E a cobrança do lateral favorece ao time da Croácia. Primeiros movimentos no segundo tempo. Um para o Brasil. Um para a Croácia. Aldair. Ajeita no peito. Vai jogando com consciência como sempre. Troca para Amaralda. Aí para Flávio Conceição. Ele tem um espaço. Parte. Puxando o Brasil. O ataque pela direita. O próprio Amaral. Vem curtir uma aqui de ponta. Ele faz o toque no meio para Sávio. O Rivaldo já pediu. O toque é para Rivaldo. Sempre o trabalho na perna esquerda. Aí Zé Elias que também é canhoto. Tenta a jogada mais aprofundada. Com Flávio Conceição. Amaral puxa a marcação. Parte o cruzamento. Sai muito fechado. Lá em cima foi o goleiro apenas para deixar passar. E aí é só tiro de meta para a seleção da Croácia. Aí o Juninho. Falcão que você espera para o segundo tempo de Brasil e Croácia. Depois que o Brasil deu aquele aperto e aquele acerto no final do primeiro tempo. O Brasil tem que ter só tranquilidade e não dar o contra-ataque para o time da Croácia. Então se o Zé Elias e o Amaral se plantarem um pouco mais no meio. Deixar que o Flávio sai pelo lado direito. Roberto Casas pelo lado esquerdo. O Brasil mata o contra-ataque da Croácia. E pode chegar com a aproximação do Juninho e do Rivaldo em cima do Luizão. Aí Roberto escora de cabeça. Juninho. Faz o toque para Rivaldo. Sai bem da marcação do primeiro. Faz bem o toque para Luizão. Daí para Juninho. Recebeu a falta do Luizão. O juiz deixou seguir. Flávio Conceição. Vai se projetando o time brasileiro. Acredita o Flávio. Sai da marcação do Rapait. Faz o toque para Amaral. A devolução para Flávio. Faltou um pouquinho de velocidade para ele chegar no lance. Para tentar o aproveitamento na linha de fundo. Outra vez é só tiro de meta para a seleção da Croácia. Globo em você. Tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo. Pede uma grande cerveja. A orientação agora de Zagallo. A primeira em toda a partida. Para que Flávio Conceição seja mais rápido na recuperação. Na volta para a defesa. Daí o Flávio Conceição. Sendo experimentado nessa posição. Balta em cima do Luizão. Ele quis a cobrança rápido. O Sismet. Chegou ali para atrapalhar. E atrapalhou. O número 9. Maric. Que chegou lá no lance. Se fosse o Sismet. Já tinha tomado o cartão amarelo. Agora o cartão amarelo para o Maric. Número 9. Olha o Sávio. Sai bem no lance. Limpa a jogada. Puxa para o meio. Toca para Zé Elias. Daí para Juninho. Tudo fechado. O time da Croácia. Amaral. Chega rasgando de qualquer maneira. Tanovic. Briga pela bola. O Vuglinet. E o lateral é para o Brasil. Não se conforma muito não. O Vuglinet. Número 11. Zé Elias. Aí Juninho. Já vamos mudar a relação dos reservas. Pizagalo tem a sua disposição no banco. Juninho. Prende demais. Chega na vontade o Flávio. Acabou perdendo. E outra vez é marcada a falta. O Amaral. Se irrita ali. Fica reclamando do Juric. Número 7. Ele fica no chão. E aí ó. Juric chegou. Pisou com o pé direito. Pisou com o esquerdo. Andou nas costas ali do Amaral. É o mesmo que deu um soco no Roberto Carlos. No primeiro tempo. E vem Brasil de novo. Flávio. Zé Elias. Todo atrás. Mais atrás ainda. O time da Croácia. Amaral. Flávio Conceição. Aldair recebe. Aí o Brasil tem liberdade. Daí para frente está todo mundo marcado. Então começa com Zé Elias. Para Juninho. Tenta a jogada mais vertical. Essa é que desarma a defesa. Deixou dois para trás. Só que aí adiantou demais. Prendeu a bola e perdeu. Acabou perdendo para o capitão Kovac. Lançamento aqui na esquerda. Vulgrinete. Ele é perigoso. Parte na velocidade. Aldair na marcação. Cruzamento pelo meio. Dida saiu do gol. É dele. Fez bem a defesa. Já passamos aí dos cinco minutos. Vamos nos aproximando. Dos seis minutos no segundo tempo. Nessa sexta-feira. Que grande jogo. Grêmio e Corinthians. O Olímpico vai estar lotado. Sem dúvida alguma. O torcedor do Grêmio vai lotar o Olímpico. No primeiro jogo. O Grêmio conquistou um resultado fantástico. 3 a 0 em cima do Corinthians. No Pacaembu. E recebe agora o Corinthians em casa. Com a vantagem. De poder até perder por dois gols de diferença. O Corinthians tenta o milagre. De reverter a situação. Nesta sexta às nove e meia da noite. Lá vem Sávio. Linha de fundo. A jogada é boa. Tocou para trás. Tocou curtinho. Vem Rivaldo. Na trave. Depois veio tão forte da trave que passou pelo Juninho. Tem mais Brasil. Por baixo tentativa de Flávio Conceição. O corte foi do Iurit. Chega no lance o Rapait. O Rivaldo meteu na trave. Olha só. O corte é mal feito. Ele aproveita. Pega de primeira. Bate na trave. Volta tão rápido que passa na frente do Juninho. Ele não esperava que a bola voltasse por ali. Mas chegou perto do segundo gol o time brasileiro. Você viu aí o número nove. O Maric. Que foi quem tomou o cartão amarelo. Brasil vai um ataque. Vem a luta. Rivaldo. Roberto Carlos partiu lá na esquerda. Aí Rivaldo. Sávio. Transa a jogada com Roberto Carlos. Mais atrás para Juninho que se mexe o campo inteiro. Outra vez ele prendeu e dessa vez puxaram o Juninho pelo braço. Mas faz falta esse time da Croácia, Arnaldo. O time é forte fisicamente. Bate forte. Veja aí que foi agarrado o Juninho. E o time marca muito. O time brasileiro inclusive embola um pouco pelo meio. E facilita essa marcação. Mas o time é muito violento. E agora a seleção da Croácia vai fazer a primeira alteração. Vai sair o jogador Rucavina. Camisa 8. Para a entrada do jogador número 14. Vuect. Vuect. Número 14. Eu para ouvir aí. Acho que o técnico gritando. Vuect. Não seria Vuect. Não Vuect. Eu para ouvir lá do meio do banco um grito. Vuect. O número 14. Roberto Carlos para cobrança de novo. Vuect. Em campo. Lá vai Roberto. Perna esquerda. Partiu a bomba. Essa subiu demais. Subiu demais. Apenas tiro de meta. Para a seleção da Croácia. Confirmando portanto. Entrando Vuect. Número 14. No lugar de Rucavina. Número 8. Seleção brasileira. Eu dizia. O Zagallo tem o Danley. Para o gol. Tem o Gelson. Como o zagueiro. Tem o André Luiz. Como o ala esquerdo. Você vê aí o chute. Zagou 11 de Brasil. 2 da Croácia. Tem o Marcelinho Paulista. Para o meio campo. Para o número 15. Tem o Beto. Para o meio campo. Para o mais ofensivo. Número 16. O mesmo acontecendo com o Jamel. Número 17. E tem como atacante. O Leandro. Com a número 18. São as opções do Zagallo. Se ele quiser mexer nesse segundo tempo. Elias sobe. Não acha nada. Roberto Carlos conserta atrás. Juninho. Toca para Aldair. Com tranquilidade. Ele espera. Chega o Croata. Faz o toque para Juninho. Aí para Rivaldo. Falta dele. Já empurraram o Rivaldo por trás. Eles não perdem uma viagem. Bem prestes. O Brasil. Juninho faz o toque. Roberto Carlos. Outra vez Juninho. Tem Rivaldo ali no lance. Amaral mais atrás. Faz o toque de primeira. Meio que na fogueira para Zé Elias. Se complica no meio de dois. Mas conserta para Alexandre. Abertura para Roberto. Acabou perdendo. Lá vem contra-ataque da Croácia. Roberto Carlos insiste na jogada. Vem bem. Vem na bola por baixo. Vuit. Número 14 que acabou de entrar. Fez o toque. Flávio Conceição. E já pegaram o Flávio Conceição ali pelo meio. Aí Rivaldo que acabou de meter uma bola na trave. Descola o lançamento para Sávio. Vai para cima dele, Sávio. Isso. Já deixou o primeiro para trás. Vamos, Sávio. Acredita nisso. O segundo também era o cruzamento. O goleiro Juninho vem chegando. Antes dele pintou o corte do Júri. O Sávio tem que acreditar que ele sabe muito. Que ele sabe mais. Tem que ir para cima. Olha como deixou o primeiro. Foi para cima da marcação do capitão Kovac. Quando fez o cruzamento, pegaram ali o Sávio. O tornozelo dele está meio sentido do jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Ele sentiu um pouquinho, mas fez outra grande jogada para cima do Steffu e da cobertura do Kovac. Amaral. Em cima dele, o Vuit. A bola saiu. E é só tiro de meta outra vez para a seleção da classe. O Brasil continua em cima, Falcão. E a melhor jogada do time brasileiro é nas costas dos dois alas. Por quê? Porque eles têm uma marcação em cima do Sávio muito firme. Eles têm uma marcação em cima do Luizão e sobra um jogador atrás. O famoso Líbero. Então, se o Brasil tiver velocidade e sair nas costas dos jogadores alas para o Sávio, ou o Luizão, ou o Juninho partir aí com a bola dominada em cima dos zagueiros, o Brasil vai passar como passou agora com o Sávio. Agora vai na tentativa de passagem com o Luizão aqui pela direita. Marcação do Mladenic. O cruzamento sai curto. Kovac, que é o chamado Líbero, chegou ali para complementar e bater para frente. Vamos passando dos 10 minutos. O Kovac foi quem fez o gol contra a Inglaterra semana passada no amistoso entre os times olímpicos da Croácia e da Inglaterra. Aí o Alexandre. Rivaldo vem buscar. Lançamento para o Sávio. O Labaeiro outra vez para cima do Steffo. Essa ficou difícil. Daí o Kovac. Sempre ali como o Líbero. Bate para o lado que o nariz está apontando. Não tem a menor vergonha. Ele quer tirar dali. Roberto Carlos. Sávio. Ganha espaço ali pelo meio. Faz o toque para Zé Elias. Vem Juric na marcação. Ele bota na frente e passa. E toma e falta outra vez do Juric. O Zagallo abre os braços e diz, vieram aqui para não deixar jogar. Aí o Zé Elias caído. E o Roberto ajeita de novo para a cobrança. Ele já tentou quatro vezes. Botou três para fora e uma grande defesa. O goleiro Rune. Vamos ver se essa ele acerta. A barreira está próxima. Carlos Elias tenta colocar na posição correta. Roberto Carlos para a cobrança. Luizão, Sávio, Rivaldo aguardando o possível rebote. Partiu o Roberto. Outra vez ela subiu demais. E outra vez é só tiro de meta. Globe você. Tudo a ver. Cadete noventa e seis. Voo e mais alto. Aí a repetição do lance. Você vê como a bola passou ali por sobre. O gol do Rune. E é só tiro de meta. Sexta-feira depois de amanhã. Portanto, todas as emoções de Grêmio e Corinthians. Um grande jogo para você. Um clássico do futebol brasileiro. Valendo uma vaga do futebol do Brasil para as semifinais da Libertadores. O Grêmio está mais próximo. Ganhou a primeira fora de casa por 3 a 0. Sabe que o regulamento da Libertadores diz o seguinte. O Grêmio pode até perder por dois gols de diferença. E mesmo assim estará classificado. O Corinthians tem que vencer por três gols de diferença para provocar uma decisão por pênalti. E vencer por quatro gols de diferença para reverter esta vantagem do Grêmio. Nessas sextas, nove e meia da noite, com o Olímpico lotado. Não tenho dúvida nenhuma. E quero ver quem é que vai pegar essa pedreira para apitar esse jogo. Já já o Arnaldo fala disso. Aí Rivalda, se da galera grita Brasil, Brasil. Sabe, vem buscar. Faz um toque para o Aldair. Aldair aí, o regente, o comandante dos meninos do Brasil. Flávio Conceição, força jogada em cima. Vinatovic. Vinatovic. Acabou batendo na bola. O Rapaiti reclama do Carlos Elias Pimentel que teria sido falta. O Atom diz que é apenas lateral para o Brasil. Aldair. Mas o toque para Zé Elias. Pode começar lá atrás com o Alexandre. Recebe o Alexandre que já tem o Roberto Carlos ali do lado. Prefere a subida pelo meio. Roberto Carlos é quem recebe. Galera grita, faz rola, faz festa. Está um a um Brasil e Croácia. Roberto. Bom toque para Zé. Ele está acreditando mais para partir para cima do Steffo. Essa ele se roscou com a bola. Acabou perdida. Croácia tenta sair na velocidade. Aí a enfiada de bola. O Grinete. Esse gritão que você está escutando aí no fundo. É a torcida se divertindo. Fazendo a chamada ola. Aqui no Vivaldão em Manaus. Rivaldo. O torcedor quer festa. Juninho. Brasil jogando hoje aqui com a Croácia. Joga 26 de junho contra o México em Vitória. Aí depois a Galo faz a convocação definitiva. O Brasil joga no dia 10 de julho em Florianópolis contra a Dinamarca. E depois vai embora para os Estados Unidos atrás do Ouro Olímpico. Pegaram firme agora o jogador croata ali. Arnaldo. Quem é que apita o jogo sexta-feira em Porto Alegre? O grande jogo Grêmio e Corinthians. A Confederação Sul-Americana escolheu o carioca. Cláudio Cerdeira. Que é engenheiro da Light. Portanto está acostumado com jogos de alta tensão. E pela falta que fez em Vulgo, Grinete. O zagueiro Alexandre Lopes levou o cartão amarelo. E nem falta aí. Contra a seleção brasileira. Cobrança de longe. Pegou muito mal na bola o Vulgo Grinete. Apenas tiro de meta para a seleção do Brasil. Daqui a pouco depois das emoções do futebol em Intercine. Um filme inédito. Um pai para Charlie. Diga, Tino. O supersticioso Zagallo diz que Manaus costuma dar sorte à seleção. Em 70 a seleção se despediu para a Copa em que foi tricampeã mundial. E em dezembro passado venceu 3 a 1 a Colômbia aqui. Vamos ver. Por enquanto está 1 a 1 com a Croácia. Vamos passando dos 15 minutos no segundo tempo. O Brasil já teve até chance de gol no segundo tempo. Olha o Rivaldo. Olha o Rivaldo. Já limpou o lance. Perna esquerda é boa. Prendeu o Rivaldo. Tentou por cobertura. Exagero. Quando ele fez o primeiro corte estava bonito. Depois ele tinha Luizão e tinha Juninho. Aí tentou o lance. Mas olha a habilidade. Aí ele prendeu a bola. Foi para cima. Vinantovic. Olha o cruzamento. Já começa na área. Ficou fácil para a defesa do Runier. Passamos de 16 minutos. Ali é na hora de alguma modificação. Se você estivesse ali no banco de reserva, Falcão, faria alguma alteração? Acho que a alteração que o Zagano poderia fazer é tentar ver o Leandro, por exemplo. Ele vai ter que definir entre o Luizão e o Leandro a convocação. O Luizão está em um grande momento e o Leandro do Internacional também está em um grande momento. E de todos os jogadores que estão aqui, reservas e titulares, o Leandro é o único que ainda não jogou pela seleção principal. Posição legal. Lá vem Rivaldo. Sábio pelo meio. Ele a chance no segundo. Bateu cruzado. O goleiro é bom. Caiu e pegou de novo. Luizão fechava pelo meio. Sábio pela direita. Ele bateu direto. Runier. Caiu para fazer a defesa. Como sempre, começa a crescer o futebol do Rivaldo no segundo tempo. Em todos os jogos do Brasil, no segundo tempo, começa a crescer. Aí Roberto Carlos. Juninho. Roberto está lá pela esquerda. Juninho acredita no lance individual. Adianta demais outra vez. Luizão briga com vontade pela bola. Vujicic. Partiu Vujicic. Adiantou. Bem, Alexandre. Calma. Para Roberto. Está aí para Rivaldo. Olha o toque esperto para Juninho. Lá vem Brasil. Estou gostando. Vem chegando. Tentou o toque para Luizão. Tocou errado. Mladinic. Tem moral esse número 4. O zagueirão Mladinic. Luizão vai em cima dele. Ele bate para frente. Para ninguém, né? Aí apenas os jogadores do Brasil. Você decide, excepcionalmente, nesta quinta, depois de o fim do mundo. Isso aí, Elias. Valeu o lançamento para o Sávio. Aí fica complicado. Ele fica esperando o rebote. Ele já domina se posicionando para o ataque. Isso que é importante nele. Tocou nas costas ali do Juninho. Passou da linha da bola. Viquete. Amaral rachou com ele. Pegou a bola e pegou a perna do Viquete, hein? Sentiu. Aí a repetição, Arnaldo. Esse carrinho, ele veio na direção da bola, né? Mas carrinho, eu vou te contar. Ele tinha que ser definitivamente abolido do futebol. Não é só por trás, não. De lado, de frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Dá sempre um prejuízo o carrinho. Aí as faltas cometidas. 26 faltas cometidas pela Croácia. 7 faltas cometidas pela seleção brasileira. Ele ficou sentindo realmente o jogador croata. O jogo fica paralisado aí aos 18 minutos para rever. Lá veio o Amaral. Olha, ele pegou ali. Você viu como pegou o pé direito? Pegou a primeira bola, mas depois a sola da chuteira pegou o pé direito ali. Pegou o tornozeiro do croata. O torcedor reclama que é jogo. Um para o Brasil, um para a Croácia. E aí a falta que favorece ao time croata. Fica gritando ali na lateral do campo. O Mariano Vazelac. Tecnico da Croácia. Kovac vai para a cobrança. Aldair fazendo o toque de cabeça. Flávio Conceição chega. Aí o Rapait. Leva vantagem em cima do Flávio. Boa jogada na linha de fundo. Olha o cruzamento para o meio. Lance de perigo. Dida cai para fazer a defesa. Vai na linha de fundo. É um perereco contra qualquer time. Levou vantagem em cima do Flávio Conceição. Olha só o Rapait. Que foi quem fez o primeiro gol. Cabeçada pega na barriga do jogador croata. E o Dida cai para fazer a defesa. Zé Elias. Boa abertura para o Flávio. Amaral por ali. Se desentendeu um pouco com a bola o Flávio. Rapait de novo. Fuiquete. Já está recuperado e aparece. Daí Juric. Adianta Roberto falha. A bola passou. Vem Maric lá pelo outro lado. Tenta o cruzamento. Roberto tenta a recuperação. Insiste Roberto Carlos. Aí valeu a categoria. Fez a finta. A galera gostou. O Rivaldo veio buscar. O Brasil tenta sair rápido no contra-ataque. Ser rápido nessa ultrapassagem no meio campo. De Rivaldo para Roberto Carlos. Sávio bem aberto pela esquerda. Juninho no meio. Para Juninho. Juric já está ali na marcação. Dois em cima do Juninho. Ele tenta o lance. Juric por baixo faz o corte e segue o lateral. Daqui a pouco vai mexer de novo o time da Croácia. Vai mexer. Vai sair o número 11. Vugrinete. Vai entrar o camisa 16. Cosic. Cosic. Número 16 em lugar de Vugrinete. Se joga mais não sei. Agora que o nome é mais fácil de falar é. Cosic. Número 16. Ele começa a mexer na frente. Porque são os jogadores que são mais utilizados. Porque é um time que joga no contra-ataque. Então ele começa a renovar o seu time. Temos de fôlego. Os dois jogadores de frente. E o Cosic pelo que mostrou nos treinos aqui em Manaus. É realmente um jogador muito habilidoso. Baixinho. Tem 1,65m. Mas muito rápido no meio campo. Sai o artilheiro Vugrinete. Número 11 para a entrada de Cosic. Número 16. Já o Falcão começa a definir as questões que estavam nesse jogo. Que ele mesmo colocou. Flávio Conceição sendo experimentado pela lateral direita. Como ala direita. O Alexandre. Nesse teste de fogo ali. Na posição. Na chamada quarta zaga. Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo como está um. Como está o outro. Aí o Amaral. Chega para fazer o corte. Saiu outra vez a lateral para o time da Croácia. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Por você. Para você. Sempre nas Olimpíadas. Outra vez a tentativa de saída do Zvitanovic. Aí o baixinho Cosic no primeiro lance. Zvitanovic. Lançamento para absolutamente ninguém. Passou ali pelo Alexandre. A gente aproveita. Está indo bem na chance o Alexandre. Lopes Focão. Mas está indo bem. Está se comportando bem. Com calma. Com tranquilidade. Não seria fácil o jogo para ele. Jogaria em cima de muita pressão. Até porque no jogo contra o Grêmio Corinthians ele falhou bastante. Mas vai lá, Gavão. Vamos lá. Cossabe que ele levou vantagem de novo. Olha o cruzamento. A chance. Capricha. Luizão. Antes dele. Madlinic. Vai insistir o Brasil. Roberto Carlos. Limpou o lance bonito. Girou. Ela chegou fraquinha nas mãos do goleiro Rony. Acho que está indo bem. Está indo bem o Alexandre Lopes. Está marcando certo. E o Aldair também dá muita tranquilidade a ele. Em relação ao Flávio Conceição. Acho que é um jogador que pode ser utilizado ali. Quando o Zé Maria não estiver em condições. Não tem o cacoeste da lateral. Mas quando ele sai do meio para frente. Tem qualificação. E pode ser quem sabe um ala numa emergência. Quando o Zé Maria não puder jogar. Em relação ao Alexandre Lopes. As chances dele são muito boas de ir para a Olimpíada. A Galo ontem dizia. Que pretende realmente prestigiar o zagueiro Alexandre Lopes. Que segundo o Zé Galo. Quando jogou o Caldaí. O jogou muito bem. O que significa que ele pode até ser titular na Olimpíada. O Zé Galo queria testar nesse jogo também. O zagueiro Ronaldo do Atlético Mineiro. Mas que não pôde vir. Porque perdeu 75% de um dos dedos da mão. Antes de um treino no Atlético Mineiro. Aí o Zé Elias. 1x1 Brasil e Croácia. O tempo vai passando. Chegamos aos 23. Por enquanto empate Brasil e Croácia. Lançamento de Roberto Carlos para Sávia. É por ali que está chegando. Vai bem o Sávio no segundo tempo. Prendeu a bola para abrir o espaço. Tocou bem para Rivaldo. Botou na frente. Passou da bola. Ficou difícil. Insistiu na briga por ela. Acabou chegando por lá o Mladenic. Para fazer o corte. Mas começa a funcionar esse lançamento. Para o Sávio lá nas costas do Stefful. E aí vem outra vez o Zé Elias. Está aí o Rivaldo. Botou na frente. Arriscou. De longe. Tirou tinta da trave esquerda. Sempre cresce no jogo o Rivaldo no segundo tempo. Outra vez arriscou. Ela pegou nas pernas do jogador da Croácia. Tirou tinta ali da trave esquerda. Vem bola na área da Croácia. A galera vai junto no grito. Sávio vai para a cobrança. Aldair na área. Alexandre Lopes. Rivaldo. Luizão. Caiu o Sávio para a cobrança. No capricho. Bateu fechado. O goleiro vai lá. Bola atravessou todo o gol. O Alexandre tentou do outro lado. Apenas tiro de meta. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bankfone. Banco completo por telefone. Noite e dia. Passamos aí dos 24 minutos neste segundo tempo. Daqui a pouco depois das emoções do futebol. Inter cine com um filme inédito. Um pai para a charle. Olha o Luizão empurrando. Outro puxando o Luizão pela camisa. Outro empurra ali pelas costas. O bicho está pegando ali na área da Croácia. Roberto Carlos. Câmara do detalhe da Globo mostra a coisa que o hábito nem imagina em ver. Ou se vê, finge que não vê. Aí o Rivaldo. Partiu outra vez. Para tentar o lance individual. Então o corte do combate. O Echt. Tenta a saída pela direita com o Stefford. Zé Elias fica na frente. O Echt vai passar lá pelo outro lado. Saiu o Alexandre. Foi batido no lance. É difícil a situação da seleção brasileira. Olha o cruzamento. Bola para trás. Toque de cabeça. Dida com tranquilidade. Fez a defesa. Depois que o Marech fez o toque de cabeça. Mas estava livre. Olha a repetição do lance aí. A sequência já era marcada a falta em cima de Juninho. Nós já passamos os 25 minutos nesse segundo tempo. Confira aí o tempo. Um para o Brasil. Sávio. Sávio. Um para a Croácia. Rapait. O número 10. Rivaldo. Flávio Conceição. Amaral vai passar. A jogada com ele foi muito profunda. Muito comprida. Lá veio o Kovac. Outra vez sem a menor cerimônia. E botou para fora. E a Croácia se prepara agora para fazer mais uma alteração. Vai entrar o zagueiro Thomas. Camisa 13. Em lugar do lateral, Stépho. Entra o Thomas no lugar do Stépho. Estava tomando já um passeio do Sávio. Não é, Falcão? É, o time da Croácia começa a dar demonstrações de muito cansaço. Então o Brasil, nessa hora, tem que acelerar o jogo. Tem que procurar as triangulações pelos lados do campo. E aí conseguiria chegar o gol. Agora, tem que cuidar sempre contra o ataque, porque é um time perigoso. Aí o Flávio Conceição para a cobrança. Trocar lá o marcador do Sávio. Vai entrar o Thomas. Número 13. Juninho para Flávio Conceição. Tem espaço para o cruzamento. Tanto não é a dele, né? É aquilo que o Falcão... Isso que o Falcão está dizendo. Não tem o cacuete do lateral. O Zé Maria chega ali, bate de rosca na bola e bota ela lá. Certinho. Mas tem que se entender a posição do Zagalo. Ele está fazendo uma experiência de uma coisa que pode, uma necessidade que ele pode ter durante a Olimpíada. Lateral para o Brasil de novo. Além desse jogo, o Flávio Conceição jogou outros 27 minutos como lateral contra a Gana. Aí, Juninho. Aldair. O lançamento. Luizão brigando pela bola, como sempre, insiste em todos os lances. A sobra brasileira com Roberto Carlos. 27 minutos. O segundo tempo. O Brasil persegue. O segundo gol não sai. Olha o lançamento. Subiu o Govat. Fez o corte de cabeça. Rivaldo com a sobra. Bem posicionado. Toca para Roberto Carlos. Luizão está ali pelo meio. Roberto chega. Luizão abre. Sai da área. Ele prefere fazer o toque para Rivaldo. Daí para Juninho. Botou na frente. Perdeu. Demorou no lance. Saiu o goleiro. O Rune é para fazer a defesa. Globe. Você tudo a ver. Raider. Entre para a turma do Xuxa. Use Raider. Aí vai o Vuit. Bem o Alexandre Lopes no corte. Está bem no jogo. Rivaldo. Toca para Roberto Carlos. Daqui a pouco o Brasil vai mexer. Marcelo Paulista. Marcelinho Paulista. Todo jogador de que o Zagallo gosta muito. Sabe. Olha só o Thomas que entrou. É gelada que ele entrou. Roberto Carlos tenta o cruzamento. Subiu o goleiro Rune. O Sabe passou o pé ali em cima da bola. O tal do Thomas passou lotado. E está ali o Rune. Toma a bola para frente. 28. Daqui a pouco Marcelo Paulista. O que será que ele vai fazer? Esse é Elias. Aí seria uma substituição de simplesmente trocar 6 por meia dúzia? Ou ele pode tentar alguma coisa? Contra a África do Sul ele tirou um atacante. Botou um meio campista de contenção. E tornou o time mais ofensivo. Porque liberou o Rivaldo. Vamos ver o que ele vai tentar aí. Flávio Conceição. Chega. Datovic. Para fazer o corte. Adiantou demais o Juric. A bola cortada. E daqui a pouco Marcelinho Paulista. Ele vai ter a sua chance essa noite. E na verdade as chances dele ir para a Olimpíada não são muito grandes. Eu explico. O Zé Maria vai estar no grupo. Isso é certo. Ele é o lateral titular. O Flávio Conceição vai ser o titular do meio campo. E o Zé Elias provavelmente vai ser o reserva do Flávio Conceição como o primeiro volante da seleção. Estou falando que a substituição não era simples assim tirar o Zé Elias não. Ele tira Flávio Conceição e bota Marcelo Paulista. A informação do assessor de imprensa da CBF foi errada. Não entra aí Marcelinho Paulista com a camisa número 15 no lugar do Flávio Conceição. Alexandre sobe bem para fazer o corte de cabeça. Vamos ver se o Marcelo vai jogar de ala direito. Como é que é? O Falcão está de olho. Aí o Zé Elias sai tocando para Roberto Carlos. Aí o Sávio. Vai para cima da marcação do Thomas e sentou numa gelada. Lá vai o Sávio. Kovac vem por baixo para fazer o corte. Era o Juninho que estava lá no lance. Ele que partia por lá. O Sávio estava dentro da área. Roberto Carlos outra vez com o Juninho. Trabalha ali na perna dele. Que bonito o toque de calcanhar. Que preciso. Olha o cruzamento. Merece o gol. O time do Brasil vem por trás Amaral e não chega no lance. Mais um primor o toque de calcanhar do Juninho. Matou a defesa da Croácia. Deixou o Roberto em chances de cruzamento. Marcelo Paulista. Aí para Luizão. Tentou forçar a jogada outra vez a lateral para o Brasil. Daqui a pouco vai ter outra alteração. Vai entrar o Beto. Fagalo vai para as modificações. Para os 15 minutos finais do segundo tempo. Aí Luizão. Pegaram a perna do Luizão por trás. O Luizão não deu. Esse é o pequenininho. Kozic. Vinatovic bate para frente. Ninguém. Apenas o Alexandre. A primeira ele falhou. Mas tinha tempo. Tinha tranquilidade. Faz o toque do meio para o Rivaldo. Passamos dos 30 minutos. Um para o Brasil. Um para a Croácia. Seleção brasileira que não perde. Nenhum jogo no Brasil há três anos e meio. O último foi para o Uruguai. No dia em... Aliás, em novembro de 92. Perdeu por 2 a 1. E agora mais uma alteração da seleção brasileira. Entrando o Beto no lugar do Amaral. Camisa 8. E se não perde para ninguém há três anos e meio. Para time europeu não perde. Há cinco anos. O último foi... Contra a Inglaterra. Deixou posicionar direito aqui. A última derrota no Brasil foi contra a Inglaterra. Mas em 84 faz é muito mais tempo. Aí Rivaldo partiu da perna esquerda. A bola pegou no chão e assustou. O goleiro Rune. Botou para fora. Já confirma a alteração. O Tino, o Beto entrou. Amaral saiu. Amaral saiu. Vai ficar mais... Aí sim mais ofensivo. Lá vem bola na área. O cruzamento. Alexandre forçou no pé. Atraveu na chance. O Luizão. A bola caiu na frente dele. Depois que o Alexandre fechou bem de cabeça de novo. Olha só. Tocou bem. A bola foi no pé da trave. Aí o Luizão meio brigando pelo lance. Pegou por baixo. Jogou longe do gol do Rune. Vamos aí para os 15 minutos finais. E o Falcão faz uma análise das mexidas do Zagallo. Marcelo Paulista pela direita. Tira o Flávio. Bota o Beto no lugar do Amaral. Em relação ao Flávio. Marcelinho Paulista entrando para aquele setor. Já jogou assim no Corinthians. É um jogador que tem um apoio qualificado. Eu acho que o Flávio cansou um pouco. Em relação ao Amaral. Ele colocando o Beto. O Beto é o jogador de mais saída. É um jogador que chega um pouco mais na frente. Zé Elias mantém sendo a função. Enfim. Mas acho que é no ataque que o Brasil tem sempre os problemas. O time da Croácia joga muito fechado. Dificulta bastante. Então a chegada do Rivaldo. A chegada do Juninho na surpresa. O Roberto Carlos está muito bem marcado. Aliás, o único atacante da Croácia se posiciona naquele lado. Para evitar a subida do Roberto Carlos. E aí a melhor jogada continua sendo a saída de trás. Ou do Juninho. Ou de uma jogada individual do Sávio. Jogada individual do Rivaldo. Aí sim contar naturalmente com o Luizão. Que até aqui não teve sorte no jogo. O zagueiro Aldaí ficou caído ali na área da Croácia. Saiu mancando agora um pouco. Vai correndo. E aparentemente está bem. O Brasil teve outra oportunidade. E outra vez apareceu com destaque ali na frente. O Alexandre Lopes no toque de cabeça. Aí você vê o Zé Elias. 33 minutos. Segundo tempo. Segue o placar. Um para o Brasil. Um para a Croácia. Próximo jogo da seleção no dia 26 de junho. Em vitória contra a seleção do México. Outra vez tentativa do Sávio. Outra vez lateral para o Brasil. O Brasil joga no dia 26. Aí o Zagallo convoca definitivamente os 18 que vão para a Olimpíada. O Brasil faz mais um jogo no dia 10 de julho em Florianópolis contra a Dinamarca. E depois embarca para os Estados Unidos atrás do Ouro Olímpico. Olha o toque esperto para Juninho. Botou na frente em tentativa com beta. A bola correu demais. Saiu Rune para fazer a defesa. No Lobo e você. Tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo. Pede uma grande cerveja. Aldair ali no toque de cabeça. O próprio Aldair vai atrás da bola que o Alexandre não veio. Levou a pior. Maric faz o cruzamento. Aldair tira de cabeça e cede o lateral. Você decide excepcionalmente nesta quinta depois de o fim do mundo. Continua sentindo ali o Aldair. E tome a alteração no time da Croácia. Agora quem vai sair é o homem do gol. Rapait. Rapait vai sair para a entrada de Ivankovic. Como é um jogo amistoso. Podem ser feitas até 5 substituições em cada equipe. E a Croácia vai agora para a sua quarta alteração. Ivankovic número 17. No lugar do Rapait. É aquele que o Falcão se referia como um jogador que fica lá posicionado pela direita para evitar a subida do Roberto Carlos. Vamos ver se também vai para aquele lado lá o Ivankovic. Aí o Ivankovic. Marcelinho Paulista dá duro no lance. Pela o Aldair, capitão do time, sentindo um pouco a perna. Outra vez lateral para Ivankovic. Beto fica na marcação. Briga pela bola. Sobra de Ivankovic. Vem o Beto de novo. Baixo. Não dá sossego para o Kozic. Cortou o Marcelinho Paulista. A sobra foi do Sismet. Acabou chegando. Para o Kozic. Tenta o lance. Ele é habilidoso. Jogada lá pela direita com o próprio Kozic. Zé Elia chega e corta bem. O Brasil vai tentar ligar o contra-ataque. Tem que ser mais rápido na saída. Olha o lançamento para Luizão. Corte de cabeça. Juninho fica na expectativa da bola chegada. Não chega. E o Aldair já sai na marcação de novo. Com o corpo ele protege a habitude. Mais um pouco, né? Protegeu com o corpo. A torcida gostou. Ficou com a bola juntinha ali da chuteira do pé direito. E o Zagalo morreu de rir aqui no banco. O Zagalo que sempre diz que para ele é o Aldair o melhor jogador. O melhor zagueiro do mundo. É, e o primeiro jogador acima do limite de 23 anos já oficialmente confirmado na Olimpíada. Aí o Brasil vai insistir. Passamos dos 36, 1 a 1. Lacara incômodo. O Brasil insiste e comete a falta. Globo e você tudo a ver. Cadete 96. Voe mais alto. E a renda aqui em Manaus chegou a quase 1 milhão de reais. 952 mil 820 reais. Para um público de 40 mil 257 pessoas. Quase a lotação máxima que é de 43 mil. Aí o Brasil cobra a falta rapidinho. Beto, o Brasil fez o gol já aos 46 e 50 do primeiro tempo no gol do Sábio. Vai permanecendo no empate. Um pai para Charlie. Filme inédito daqui a pouco em Intercine. Vamos aí pelo tempo regulamentar para os oito minutos finais. Mas devemos ter alguma crescim aí por parte do Carlos Elias Pimentel. Arnaldo, o jogo ficou mais fácil no segundo tempo para o juiz? O jogo ficou mais calmo. O time da Croácia cansou. Parou de bater. O jogo ficou mais lento. Mas a arbitragem foi boa. Até agora não teve nenhum problema técnico. Nenhum erro técnico grave. Aí o Zé Elias. Rivaldo, bota na frente. Rasga mais uma lá atrás do Kovac. Alexandre. Sabe mais se vir aí. Aí daí bota atrás para o Dida. Sai com a... Pedindo no meio. Joga simples, toca para o Zé Elias. Juninho vem buscar. Marcelinho Paulista está aberto e livre aqui pela direita. O lançamento é para Marcelinho Paulista. Beto já pediu lá na frente. O lançamento é para o Beto. Chega bem na parada. Svinatovic. Faz a jogada com o Vect. Toca pelo meio. Kozic. Deixou atrás para Juric. Este é Maric. Sai da marcação de dois. Habilidoso, número nove, Maric. Tentou trabalho lá com o Thomas. Juric. O Brasil corre atrás da bola. Acerca, toca a bola o time da Croácia. Mostra certa intimidade, certa habilidade. Até a recuperação lá atrás com o Aldair. Depois para Zé Elias. Juninho aparece para buscar 38 minutos. A torcida silencia. Contava com os gols no segundo tempo. Falei silencia. Será só naquele instante. Começou a vaiar agora. O torcedor já fez festa. Mas ele quer saber de vitória. Tem esse negócio de preparação. Ele quer saber de gol. O time na frente. Mais de 40 mil pessoas. Neste 1 a 1 de Brasil e Croácia. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Por você. Para você. Sempre nas Olimpíadas. Confirmada uma das semifinais da Libertadores. O River Plate que empatou com o San Lorenzo. Com isso se classifica River Plate e Universidade do Chile fazem uma das semifinais da Libertadores. A outra sai uma decisão brasileira entre Grêmio e Corinthians. Jogam depois de amanhã a vantagem do Grêmio que venceu a primeira 3 a 0. E o jogo é no Rio Grande do Sul. Contra a decisão lá do Atlético Júnior de Barranquilla. E a América de Cali que são dois times colombianos que estão jogando. O jogo do River Plate com o San Lorenzo. Um empate 1 a 1 que classificou o River. E sai jogando outra vez a seleção brasileira também de forma mais lenta. Faz calor, muita umidade. Aqui na Amazônia todos os jogadores sentem. 39 e 50. Vamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo. O Brasil abdicou da tentativa de insistir, Falcão? O Brasil também cansou. Você falou muito quente. Alguns jogadores de futebol europeu como o Juninho, Roberto Carlos e o Aldaira. O ano terminou agora. Então 12 meses de luta, dificuldades. Mas é um time que tem talento. Olha aí, Galvão. Tem talento como o Neslândio. Juninho já passou por 4. Sobrou para o Marcelo Paulista. Caprechou no cruzamento. Olha a chance. Ainda com o Sávio. Insiste o Brasil. Vem lá de trás, Zé Elias. Uma bomba! O goleiro meteu a mão na bola para tirar. Sobou para o Zé Elias. Partiu o foguete do Zé Elias. Meteu o braço direito. O Runier. E cedeu o escanteio no cruzamento do Marcelinho. Vai pintar ali o corte. Aí você vai ver. Lá vem o Zé Elias. Parte a bomba. Braço direito tocando na bola. E cedeu o escanteio. Vem bola na área da Croácia. Ainda é tempo. Ainda há chance do segundo gol brasileiro. A cobrança vem por baixo. Vuit. Cortou no primeiro lance. Close. Ajeitou. Aí o Brasil se segura. 41 minutos. Um para o Brasil, um para a Croácia. Final de jogo no segundo tempo. A seleção brasileira insiste. Beto faz o toque de lado. Aí o corte de qualquer maneira. Globo. Você tudo a ver. Itaú, Banco Fone. Banco completo por telefone. Noite e dia. Aí o Zé Elias outra vez. Aldaira que recebe o Brasil toda a frente. O Brasil quer porque quer o segundo gol para Marcelinho. Paulista pintou o corte. É escanteio de novo. A enfiada de bola para o Aldaira. O Marcelinho bem ali. Entrou bem na direita. Entrou com vontade de ir para cima. Deixou a cobrança para o Sávio. Aldaira vai para a área. Alexandre está lá. Já teve três chances de gol de cabeça o Alexandre. Sávio na cobrança. Olha o toque de cabeça no meio do gol. E o Aldaira teve a chance por baixo de complementar no pé direito. Olha só a repetição. Vem o toque de cabeça. Olha lá. O Aldaira esticou a perna, não achou nada. O Runea. Acabou fazendo a defesa. 42 minutos. Um para o Brasil, um para a Croácia. A bola correu demais. O Brasil... Lume você. Tudo a ver. Raider. Entre para a turma do Xuxa. Use Raider. Por muito pouco que a zaga da seleção brasileira não desempata a partida. A cabeçada do Alexandre. O Aldaira por pouco não chegou. Foi a quinta vez que o Alexandre aproveitou de cabeça. Vamos, Rivaldo. No capricho. Nesse lance arriscou de longe. O goleiro é bom. Runea. Cai no meio do gol para fazer a defesa. 42 e 40. Arnaldo César Coelho. Faça aí o balanço do senhor Carlos Elias Pimentel. Eu que pensava que a partida fosse fácil para o juiz, foi difícil. O time da Croácia é bruto. Esse é o termo. Agora há pouco nós vimos uma jogada no Juninho. Olha só a jogada no Juninho. A brutalidade com que ele vai. Agora até que é um bom teste. Porque o Brasil vai encarar isso na Olimpíada. Com certeza. Aí, portanto. Análise do Arnaldo sobre o Carlos Elias Pimentel. 43 minutos. Já, já depois desse lance vamos ter a análise do Falcão sobre o teste. Para a seleção brasileira. Importante. Estamos aí há três jogos antes do Brasil estrear na Olimpíada atrás do ouro olímpico. Aí o Juninho. Vamos para o Brasil, para a Croácia. A gente dizia desde o Jornal Nacional que seguramente o teste seria válido. Porque o time não se classificou. Porque perdeu da Itália, empatou em casa 2x2. Perdeu 2x1 fora. Mas tem muita tradição no futebol. Vem da antiga Yugoslávia. Eles estão na final da Eurocopa. Na seleção principal. Sabem das coisas os croatas. Lá vem eles. Kozic. Faz o toque pelo meio. Rivaldo vem na marcação. Puxa a jogada ali atrás. Kovac. Daí para Svitanovic. O bom alho esquerdo. Esse é o Juric. Como corre esse Juric? E o lançamento lá na frente. Paulo Roberto Falcão. A sua análise. Teste excelente para a seleção brasileira. Principalmente para os nossos atacantes. O Saif foi marcado homem a homem. O Luizão também. Tivemos dificuldades. Vai lá Galvão. Vamos esperar esse cruzamento. Já saiu o goleiro. Tivemos algumas dificuldades na Saif. Mas o Saif tem muita velocidade. E tem que lembrar também que nesse ataque deve estar jogando o Bebeto. E aí as coisas realmente mudam de figura pelo talento do Bebeto. A defesa se comportou bem. O meio campo teve algumas dificuldades. Mas acho que como teste e como resposta que o Zagallo queria com o Flávio Conceição na lateral. Com o Alexandre Lopes como quadro zagueiro. Eu acho que ele sai daqui satisfeito independente do empate. O empate é aquilo que conta menos. O importante é as deduções que ele vai tirar desse jogo. Por isso o Galvão acho que o jogo foi importante, difícil e que certamente dará ao Brasil condições de chegar na Olimpíada e talvez trazer a medalha de ouro pela primeira vez para o nosso futebol. Aí vem Marcelo Paulista, o Brasil, naquela vitória no finalzinho. O lançamento para o Bebeto, ele forçou na jogada e vem outro escanteio. Aí é mais uma chance para o futebol brasileiro. 45 estamos aí. Nos acréscimos do senhor Carlos Elias Pimentel. Aí o torcedor resolveu entrar em campo. Tem sempre um gaiato. Tem sempre um bobalhão. Resolveu entrar em campo. Vai lá, abraça um, abraça o outro. No finalzinho do espetáculo. Tem nada que fazer aí. Roberto Carlos vai tirar ele de campo. Não tem nada que fazer aí. Aí. Faz graça. Se acha importante. Aí bola na área. Do time da Croácia. Se o Carlos Elias Pimentel está mandando fazer a alteração aí. Técnico nitidamente para evitar, para parar, para quebrar o jogo no finalzinho. É a quinta e última alteração da Croácia. Vai saindo aí o Sismet. Camisa meia dúzia para a entrada do camisa 15, Mili. Mili. Autoriza o Carlos Elias Pimentel. Juninho na cobrança. Vem bola para a área. Corte é feito. Insiste Beto. A lateral ainda é da seleção brasileira. 46 minutos. Por conta dos acréscimos do Carlos Elias. Juninho com muita habilidade. Fez grande partida. Tenta linha de fundo. Corte vem por baixo. Outra vez lateral Brasil. Insiste o Brasil. Fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. O que não pode fazer no finalzinho do segundo? Marcelinho Paulista. Com Beto. Voltou para Marcelo. Subiu a bandeira. Marcando o impedimento de Marcelo Paulista. Aí o Rivaldo. Botou bola na trave. Fez de tudo. Só não conseguiu o gol. Vai ficando no empate. A seleção brasileira contra a Croácia. Brasil volta a jogar no dia 26 de junho. Contra o México na cidade de Vitória. Depois dia 10 de julho. Contra a Dinamarca e Florianópolis. Depois embarca. Joga contra um time do resto do mundo. Dia 14 de julho em Nova York. E daí é a Olimpíada. A partir daí é a Olimpíada. Brasil que na primeira fase. Pega a Hungria. Pega o Japão. E Gana. Começa contra o Japão. Aí o Sávio. Gira o corpo. Encara a marcação. Acredita. Pode ser o último lance brasileiro. Adianta demais. E o Urit tirou dali. Vai terminar. 47 e 10. Um para o Brasil. Um para a Croácia. Rapait para a Croácia. Sávio para o Brasil. Já já vamos ver o que o Zagaro vai dizer. O Alcão achou importante o jogo como teste. Sem se preocupar com o resultado. Com soluções e conclusões que o Zagaro pode chegar. O Brasil ainda tenta. Marcelinho Paulista. Olha o cruzamento. Bola na área. Vai passando na frente de Sávio. Depois que Luizão brigou mais uma com vontade ali. Mas não teve a chance da finalização. Toca a bola atrás. O time da Croácia. Tome bola para frente. Resultado importante para o time da Croácia. Olha. Eles vêm de vencer a seleção pré-olímpica da Inglaterra. Estão aí empatando com a seleção brasileira. Tudo jogando fora de casa. Zé Elias. Acabou perdendo o lance. Vamos para 48. Olha o contra-ataque. O Daíro chega na marcação. Vai perdendo na velocidade. Cercou o Daíro. O juiz deixou o jogo correr. A bola batida. Tida. Cai para fazer a defesa. 48. E o juiz quer jogo. Beto. Juninho, você está vendo o replay do lance. O Brasil perdeu mais uma no meio campo. Lá vem a Croácia. Isso é melhor até terminar. Domina. Zvitanovic. Aqui pela esquerda. Aperta a saída de bola a seleção brasileira. 48 e 20. Carlos Elias Pimentel quer jogo. Olha o lançamento. Aldair sobe. Escora. Beto faz o toque. Os croatas pedem desesperadamente no banco de reservas o final do jogo. Zé Elias. 48 e 35. Insiste o Brasil. Rivaldo. A abertura para Roberto Carlos. Lá vem cruzamento. Bola para a área. Antes do goleiro Madnich. Subiu para fazer o corte. Vamos já para 49. Se o Brasil faz o gol agora. Que escroata a mão reclamada do Carlos Elias. Aí o Zé Elias. Olha o toque para Roberto Carlos. Tentou ali no fundo. Por baixo pintou o corte. Através da lateral do Brasil. 49 o homem quer jogo. Sexta-feira tem Grêmio e Corinthians. Grande jogo no Olímpico. Às 9 e meia. Olha o cruzamento. Bola para a área. Vem Mili. E o braço do Carlos Elias. Pimentel final de jogo. Comemoram como se fosse a conquista de um título. Jogadores da Croácia. O técnico. E tem razão para comemorar a gente. Jogaram contra o futebol tetracampeão do mundo. Contra o Brasil favorito para a Olimpíada. 30 graus. Calor. E eles com brilhantismo seguraram este empate em um a um. E aqui vamos ouvir o técnico da seleção brasileira. É importante porque a gente pode pegar uma equipe dentro desse sistema aí. Que jogou tudo atrás. Eles chutaram para frente. Deram um chute a gol durante os 90 minutos. Nós éramos pategantes naqueles minutos finais do primeiro tempo. Tivemos duas bolas na trave. E isso tudo é bom. Foi um teste válido. Agora eles não vieram aqui para jogar. Só quem jogou e tentou jogar foi o futebol brasileiro. Em relação às experiências que você queria fazer. Como Flávio Conceição. Como Zé Elias como titular. Quais são as suas conclusões em relação às experiências que você fez? Esses são testes que estão sendo feitos. Observações para o futuro chegar a uma solução. Portanto o técnico Zagallo preferindo esconder o jogo. Para não antecipar a relação definitiva para a Olimpíada. Galvão. Os jogadores da Croácia fazem a festa. Agradecem ao público. São aplaudidos. Realmente jogaram. Bem. Zagallo exagerou. Forçou um pouquinho a barra quando eles não fizeram nada. Só deram o bico para frente. Mas vale realmente o teste para a seleção brasileira. Um para o Brasil. Um para a Croácia. E o Brasil joga a voltar no dia 20. Volta a jogar. No dia 26 de junho. Em vitória contra o time do México. Cobertura total você vai ter no Jornal da Globo. E você fica agora com o Inter.